Calma aí Já tô aqui na minha frente, como é que você vai ignorar o cara Alex? Também não acredito Derrobei um, outra na merda Vambora, vambora Eu tenho que me healar Tô no drop aqui Deixa eu me healar, eu já vou pegar esse cara Vou healar aqui Tem nego pra cá, ó O bot tá atirando na gente Mano, é só tuas calo, na moral Uai mano, é o bot atirando na gente, você quer que eu faça o que? Tu falou que tinha cara, velho, chegando Uai, cê não escutou? Ele também tira, né? Pra mim é cara Atira, quem atira é hit Tem healing, tem shield Matei Pega aqui Não, ah tá, joguei errado, pega isso aqui Vai lá então Tem snipe nesse jogo, não gira? Não, acho que vai Acho que deve cair na mid-season aí, saca? Tá bem básico de arma assim Que jeito, Loh Mas tem sniper no jogo, só não tem necessidade Quebrei o colete? Caralho, velho Ali, ó É, tô gostei sim, ó Gostei sim, a primeira vez Quero pegar esse drop aqui Bazuca, pega a bazuca aqui Daquela deitada Daquela descansada As roupinha, eu consigo ganhar jogando Ou não sei como Mano, as roupinha Vamos pro Battle Pass Tá cheio de loot aqui, tô lá Eu vou ali pegar O bagulhoso A gente passa A gente tá dentro da safe, cara Olá Tem que pegar pelo menos o high-grade A gente tem que subir, Alex Relaxa, mano Vamo olhar os lados aqui, tá ligado? Ó, tá cheio de coisa aqui, vai Cheio de shield Mas eu não sei o que dropar, tá ligado? Eu não sei quem foi Eu não sei quem foi Eu não sei porque não deu a notificação pra mim Mas hello Como que cês tão? Próximo like acaba a parte deles aqui Eu tava viajando Dei uma baixada da minha voz Eu tava vendo nos vídeos que minha voz tava bem estourada Não, é pra deixar das grandes Tem nego aqui É... Certeza? Absoluta A não ser que eu seja Ou é bot Será que é bot? O que é bot? É vazou, cara Ele disse a certeza absoluta, a não ser que ele esteja errado Copiado Copiado Um de vida Derrubei Vou me healar aqui Vou me healar aqui, peraí Um bot Cadê? Cadê? Você conseguiu sair? Aham Só preciso saber onde ele tá Atirando em mim Dando pra caralho nele Tô passando Um de vida, inteiramente zero, nada Não faz isso, eu tô healando, acabei de dizer Vai morrer que nem aquela vez que eu fiz Até mais Morri Eu joguei bem É que eu não vi que tinha um cara aqui Escondido Eu joguei muito bem Eu deixo o jogo Eu avisei, eu avisei Eu campei a pedra Não, olha esse aqui Alex, não importa o que você fez Você fez a mesma coisa que eu fiz na passada e você ficou puto Mano, tinha um cara esquisito Mano, tinha um cara esquisito Uai, você fez a mesma coisa, Alex O que você falou? Você gravou e mostrou o que eu fiz Você fez a mesma coisa Eu quero sangue Você falou agorinha, por que você fez isso? Por que você rushou? Então Por que não é melhor, na moral Eu vi, eu vi você morto ali Isso aqui é a melhor Ixi, na moralzinha Ficou muito puto Tu fez a mesma coisa Não, não, não Olha isso aqui Olha isso aqui Olha isso aqui Você ficou puto Porque eu fiz a mesma coisa que você fez Você faz igual Deixa eu ver O que ele quer me mostrar Tá gravou? Ah, não gravou Peraí, eu gravou Grava Agora eu vou mostrar o que é que tá acontecendo A gente entrou aqui Matou os cara Tchau, tchau Ah, ele pegou o Reef Pegou o Reef Pegou o Reef Eu rilando Olha 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 eu ainda falei pra ele Eu ainda falei, tô rilando Olha o que que ele faz? Não, eu ia matar ele Eu ia matar ele Eu ia matar ele Mas tinha um cara aqui Olha E ainda Puxa a porra dessa snipe Que eu falo Pra não jogar com essa porra Não, mas por que você tá grilado com ele? Eu não tô grilado com ele Ele que tá gritando comigo Ah, gente Pede Eu só tô falando que não tinha o que eu fazer ali Eu tinha um cara escondido Eu Guilherme Aconteceu isso a mesma hora Ele deu dano Eu puxei o martelo E fui pra cima de dois caras Chegou lá Um cara desceu E só tinha um Eu fui Quando voltou tinha dois Eu morri Ele ficou pistola Você não vai chamar alguém? Eu vou chamar o Mix Peraí Deixa eu pegar aqui Ele vai jogar não Vai jogar o jogo de bicho dele Vai jogar Na play E aí lendão Tô bem Oni Começando a semana Daquele jeito Tô grado pelo like Muito obrigado por deixar a força Como sempre Compatilhar e tudo mais Eu não sei porque Mas o bagulho tá com delay Nas alertas Eu não tô entendendo Mas eu não imaginei Com o amigo dele Eu só vi o que você deixou Porque Eu sei que você é bravo Eu sei que você é Eu vou pra dizer que você vai Aí agora chegou É NOS Pera de reclamar da minha arma Pera de reclamar da minha arma Eu não importo se você jogar com ela Mas toda vez que você vai dar de frente com o cara Você tá com essa arma na mão Véi Por que? Porque uma hora Eu tinha pego um cara de perto com ela E ter tipo Matei ele muito rápido E ter um shot Caralho Ela é boa aquela arma Eu gosto Não, mas ele Um vez que ele Eu achei que ele tava com a 12 na mão Pelo menos Ele lutou e colocou essa arma na mão Primeiro Eu não sabia que tinha um cara ali Véi Não dá na casa É Tu quer ser o BR né Qual que é o nome do cara ali? O Guilherme O Guilherme O Guilherme é engraçado Chega no carro Caraca ticatica Ticatica Tuit Henrique Só tem os kid Os kid faz live? Tuit ali? Tava vendo um monte de tweet ali? Os kid não faz live, não faz Eu quero ver depois a live de um cara desse Não acho que seria um Kid não, acho que é um cara Vou tomar banho e já volto, vai lá, vai lá Caralho, os cara tá até avisando na live pra ir tomar um banho Vai, ué A moral dos caras dá pro Kid, é meio diferente Nossa, não tá shake não Nossa, velho Associação, mais forte Associação, mais melhor Eu vou cair lá atrás Olha, olha Mano, acho que eu não vou nem conseguir cair perto de arma Ei Gui, vai guardar aquele cara aí ou não vai? Vou achar um negócio aqui pra dar na orelha O cara pegou arma, não, eu peguei arma Escutaram alguém Na cozinha, tem um cara na cozinha Quem tá aqui embaixo comigo Dois, dois na cozinha Eito, eito, atrás É o Hidro também Chegando Você não deu um de chanelho, ô Biscate A gente tá com colete ainda, eu tô com um de vida Eu vou lá mais não Ele vai descer, ele vai descer Eu desci, gente Levou? Não é o herói Você chegou aqui pra roubar ainda Alec Você chegou aqui pra roubar ainda Alec? Ah não, desde aí, não dá pra jogar É pra quem sabe né Preciso de ter de cura Acabei de passar um Despegar essas arcoflash aqui Igual a Niu e tu tá pingado de flash aí Eu sei que tá atirando em cima Eu não sei que tá em cima Quebrei, quebrei o quality de dois Aqui na minha frente assim Eu tô rilado Eles tão no capim ali No feno Eu também tenho que relar Menos 52 Menos 52 Um de vida Um de vida, literalmente zero Derrubei Acabou a munição aqui Ah é, é por isso mesmo que eu tô looteado Tá, eu derrubei um ali e os outros A gente vai ver Tem de entrar Ahn, ahn, tá barbouco Boteu o perk errado Dêu seu, é bem pegui Lagado o que a porra Mas porra Hã? Dentro da ore do Brasil Dá pra abrir esse monte ali? Não Não Eu nunca tenho munição nesse jogo, eu nunca, tipo, eu não sei, eu não acho A caixinha é verde, tem que começar a pegar as caixinhas, as caixinhas pequenininhas, não só a verde Eu tô procurando elas também, carai, não é cravado em tudo Pronto, acho que eu tô ready, não tem mais nada pra me fazer aqui mais não Bora, eu também tô, oito lá, uma verde daquela que gosta No meio da rua ali ó, no meio do mato ali ó Eu joguei granada, roupãozinho ali Não tenho nem colete Ótimo Ela tá de arco, safado Tá fazendo o que parado? Acho que eu não vi esse de arco aí na coisão Ah, é uma moto Vou fallback, fallback, tem três caras Tá muito na merda Quebrou o colegio de um, deixei ele um de vida, o outro rushou em mim Tá ligado, Hitler? Tá ligado Tá ligado, é aquela casa olhada Tá, vou abrir pra direita Mantém, mantém, mantém Olha os três com tômigo quebrou o colete de outro o cara que você não tem o cara que ele está com um colete ainda estava os três estava os três atrás da casa achei que era só o cara do telhado tomou tiro de bazuca bazuca, tiro os times tudo tem que fazer Não tinha nenhum de mim agora Não tinha nenhum de mim agora Dá pra ver dano aqui não? Não Dá pra ver dano como assim? Tão de dano aqui Ó aperta o quadrado Aperta o que? Aperta o botão Quadrado Quadrado é foda Pô mas ta escrito ali em baixo É só ler ta ligado? É só ler Cara aqui é tudo mastigado Do mastigado O cara ainda tem dificuldade de engolir Igual os caras que trabalham comigo Não ta aparecendo velho Só tem que cancelar e É porque essa deu ready Que personagem feio Oh Que personagem feio Que personagem foi Que personagem feio Tá fazendo live onde? Facebooke Não muda minha página Justiça Que personagem foi Que personagem foi Muito bem. Eles estão prontos. O que é isso? O que é isso? Vou fazer live no Facebook Ah, botafé Tipo assim, divulgar live Divulgar live em grupo É paia Porque quando você Vê uma live num grupo, o que você faz? Ignora Exato Todo mundo vai ignorar Tipo, eu achava chatos os caras mandar É Eu entendo É bom fazer, mas Tipo, depois que você entra num grupo e faz umas 4, 5 vezes A galera para de receber O algoritmo muda Será que ele não começa a enviar tanto mais não 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 tá tendo um baúzão grandão ali Não Tô caindo na marcação Deus Deus Mio Alvarez Mio Pode estar acusado comigo Tour Ao O cara só queria finalizar velho Atrás dele Para os seus testes, vocês ficarem com eles Os meus irmãos da senha, vocês vejam os meus irmãos da senha, até a comissão Nos casos eu não esqueci o resto da oração Tava no cu Aqui aí, tu lá Passa o perfume aí, velho Nossa, o pai é... Presença, né mano, completo O cara trouxe o healing O shield Tem que eu espero, ó Quando eu falo que vocês tem que levar o healing pra mim, mano Ele deve estar aqui escondido Já foi o 3, velho Já? Foi o 3 mesmo, mas eu não acho que tem um time só, não Será? Tu? É, vai, eu cheguei esse cara aqui só na... Oi, você fez o teletransporta de vez em quando Só perguntando, eu nem reclamando Fez o que? Fez o transporta Ah, eu? Não sei Muito, muito A bala só chega 15 minutos depois que vai atirar só O lag na oração não é tão grande Mas aqui é bem notável Bem Notável Perdeça Eu vou pra você ver Tá de boa, cara Tá de boa Tá de boa, cara Tá de boa 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 Tem gente aqui, tem gente aqui Parou O que que Storm Mark faz? Eu nunca sei o que que Storm Mark faz Tem gente aqui Tem gente aqui, eu não sei se é o PNC ou se é o... 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 Pegaram a Zip, você pegou a Zip? Não O cara em cima Vou subir Toma um... Não, não é aqui em cima não Sério? Ué? Tô vindo, tô vindo aqui dentro Você... Você colocou o negócio de marcar? Você colocou o negócio de marcar na tela o som? Alex... Você não também não? É, tem um bot ali, pô É um bot É um boss, boss man Comigo, comigo, comigo Nice Tario Alguém tem um mini? Ah, tem aqui Como é que eu faço pra ele dropar um só? Pode jogar no chão também Tu mira que nem uma arma normal E joga Vamos lá É porque eu sei, né? O cara chegou ontem também, véi Nossa, roubaram minha arma desse jeito aqui Nossa Nossa Era boa? Ela vai ficar... Não vai lá Sei lá Ela é verde, ela é muito ruim, mano Se você achar ela verde e conseguir upar ela, fica boa Mas ela é verde, ela é muito ruim Tem como o Parma Tem como você pagar pra o Parma Tem como você pagar pra o Parma O dinheiro que você... Ele acha que pra SMG é essa arma, né? Hã? Ele acha que pra SMG é essa arma, né? Hã? Mano, amanhã, Alex, se você usar ela, uma SMG é uma 12 Porque aí, média e curta distância, você dá um tiro de 12 e puxa a SMG Aí a 6 você usa pra longa Tá alto assim, cara? Foi mal, foi mal Foi mal Ó o azulzona aqui, azulzona aqui O pai já fica bonito, hein? O pai já fica diferente Aí, ó... Azul eu nem mexo mais Eu não preciso nem upar ela Vê que ela tá aqui, eu gosto de jogar É muito boa, velho Tô falando, sabe? É excelente o Vitor, que é viado Tá bom, bom Mas tu joga bem de flash, pô Mas flash também é muito bom Aí, craftei uma aqui Ah, vai se fuder, pô Craftou uma Pegou meu bagulho aí O que que você quer? Você quer spray? Espera aí, eu te doer Não quer não É que eu... Eu... Eu craftei uma de zero Tu não ia jogar a gente pro céu? Eu? Não Eu ia jogar você pro céu Ah tá, vai chacoar nem no bagulho aí Não, aquele ali é... É os perks Você não tá ligado Parece que não precisa selecionar uns perks Você pode selecionar 5 Ah, esqueci Verdade Não, eu esqueci, pô O Itulo não te ajudou em nada, né? No jogo, parece Avisei, eu mostrei pra ele Um pra trás ali, ó Caçada pra trás Eu já matei ele com... A bombinha já A bomba de impulso Nossa, na season passada A bomba de impulso era muito boa Eu zorguei os 4 do ultimo dia Mas a bomba... Não, isso que eu achei estranho Eu vi o Delo jogar esse jogo E ele usava essa bomba de impulso Ele ia pra longe E não dava dano Agora tá dando dano? Não, é porque a roxa não dá dano A azul dá dano, entendeu? Aí a azul... A roxa, mano Você vai muito longe e não toma dano Essa aqui você já toma Eu fico imune Se eu pular agora eu não vou tomar dano Se você tiver roxo, não Toda vez que você tiver roxo O Itulo tá tomando tiro de algum lugar O Itulo tomando tiro de algum lugar O Itulo tomando tiro de... Não, é aqui na frente, pô Não, é aqui na frente, é aqui na frente Ele tá escutando o tiro aqui na frente Ai, parecia com as costas Ele nas costas sim, velho Eu falei Você também tinha nas costas? Eu deixei um de vida Derrubei Realmente tem gente aí? Um de vida Ai, pão no cu Relaxa, relaxa que eu te pego A Biscate ele tá um de vida Feitei A gente não tá aí Pelo menos eu morro Não, não, faz isso comigo não Nossa, me jogou no fogo Agora me tirei daqui Mais É o Excalibur, caralho A flecha A espada Ah, não Não tem como Eu tenho que curar Não dá pra andar São dois, são dois Um na minha esquerda Um na minha direita Qual que você tá cagando? Um de vida ali Literalmente zero Nada Tomei o Excalibur no peito Me vendeu, hein Não, mas não joga nos lugares assim não Por favor Não, mas não joga nos lugares assim não Por favor Acenda aquele caramba Alex, ó Ali Alex Calma mano Eu vi ele Parece que eu vi o game Nem tenta curar a gente Perga de tempo O cara jogou porta forte Algum avançou ou não? Hummm Avançou Tá no porta forte De vida ali Mano, eu deita um Tem que deitar um primeiro Eu vou, eu vou, eu vou Se ele vem eu te falo Fica vendo, fica vendo Ele tá parado, eu tô usando a atalha da árvore Tá Tô usando a atalha da árvore Tô usando a atalha da árvore Pilar que essa Excalibur aí, velho Se eu acertar ela te dá dano Depois eu acertar Caralho, que ridículo isso aqui, velho Não, na moral, na moral Eu tô acertando tiro tudo Mas não Não, mano, é porque o Fortnite Entendeu qual que é a diferença das armas aqui? Você tem que atirar É tipo, é meio confuso Eu não sei se é um pouco na frente Se é um pouco atrás Mas o cara tem uma calculadora nas costas Tomando Eu vou matar esse cara, relaxa Eu vou matar esse cara A calculadora é muito boa, mano Como é que esse cara... Cadê? Tudo de boa, bota o shieldão aí Ele tá vindo com a marreta E aí os três, eu não sei São dois só A gente não leva um Tarei recuperar o ultimate dele Não sendo o cuzão Mas a gente poderia ter ganhado essa briga Se o Ito não tivesse me jogado lá embaixo Não sendo o cuzão Ito Mas por que que você me jogou lá embaixo? Mano, eu joguei no meu pé Aí eu caí da sua frente E joguei de novo Achei que precisava carregar pra ativar Já era o bagulho do Ito não? Não, você pegou já Não, o Ito não me jogou no meio do fogo Eu tava no higher ground Sossegado, mano Sossegado De boaça no higher ground Tranquilo, mano Na paz, maior paz O Ito me dá uma retada nas costas E me joga lá embaixo, mano No meio, no meio da fogueira, mano Vai, velho Eu achei que precisava carregar Aquele trem que eu tava atirando só no chão Fui carregar, não tava me jogando, mano Ele foi reviver o amigo dele ali Foi? Já reviveu já, né? Olha lá, dá o tecão nele Olha lá a parada Caralho Eu vou te mandar uma sala depois, Alex Pra você pegar a moral da arma Eu não sei explicar Eu acho que você tem que atirar, tipo Meio, milissec na frente Não é nem um segundo É milissec na frente Aqui tem, tipo, aquelas salas de treino, saca? Pode se acertar um pouquinho na frente Não muito Pouca bosta Tá de boa Tá de boa Pra dar uma espreada aí Pra tirar os moqueiros Pra você Agora tá indo Primeiro que eu rushasse Eu já Copia ele Eu acho que ele vai mudar o ângulo Abra essa caixa aí Talvez tem healer dentro dela Tá vindo de carro Tá vindo de carro É, eu esprei Esprei Troca o esprei Que você precisa Não dá Não dá Não corre Não dá Eu acho que você consegue pegar a gente naquela mesma van que ele pegou os amigos dele Eles vazou de carro Não dá É uma delisão É uma delisão É uma delisão Usa... Usa... Esprei que tá com 15 Tudo que você precisa É, tem muito disso que me irrita, tipo, eu tô literalmente com a mira no cara. Não tá aqui ainda. Olha os três. Se eu vendi. Se eu vendi o Raul e tu me vendeu. Eu não lembretei. Eu acho que você tava longe. Os caras vão pôr até o carro, né? Roda. Vou na frente. Sai, não percava, né? Dois. Espere, 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 espere. Vou pegar a água, diga o outro. 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 Vou pegar a água. Tchau. Olha o nome da galera. Caos Dead. Que? Preto Fino. Boa Bessa. Twitch Gordo. Twitch MVP Pakadi. Papá. Jota. Rg. Dopezera. Dopezera? A gente jogou com esse cara na partida passada. Pô, eu matou a gente. Não? Tô errado? Drikatatikaká. Eu tenho que marcar né mano? Vocês também não sabem marcar né? Voltei, voltei. Cidadel? Olha os aí. Hã? Onde quer cair então? Envio Square? Tanto faz velho. Brickwater? Vai lá, vai lá Cidadel, Cidadel. Fudas, entendeu? Fudas. Vamo cair aqui ó. Pai no skate, ó o pai no skate. Vai ganhar um cara cair com a gente. Ah não, ele foi lá pra, ele foi pra lá. Mandando um Wally. Ei brother man. Esse cara vai me dar um small tip? O que você quer dizer small tip? Small tip kindness are the... O que? Entendi não tio. Nossa, o cara tava jogando de pistolinha hoje. Rasgou o Alex. Pistolinha é boa. Pistolinha é boa. Pistolinha é boa. Como é que eu compro esses do agulho... Ah que fechado. É só ali Alex. Tem chave não Alex? Não sei nem como é que pega essa porra. Foi mal. Achei que cê tava lá em baixo. Não tem problema. E do chave tudo aqui já? Não achei nada. Não achei nada. Tô com uma 12 branca velho. É bacana. Cheguei. Aqui ó. Seis dois aí ó. Ei tio. Fica parado aí. Não achei que entra ai não. Olhou tudo. Não achei que entra ai não. Olhou tudo. Não achei que entra ai não. O cara que chegou jogou tudo. Não sai e tô no pé velho. Não sei se ta ai. Eu acho que eu vou. Eu não tenho nem chance de lute ai não. Cara eu tô se divertindo. Ó teu cara do meu lado. Em cima de mim. 57. E aí. E aí. E aí. E aí. Que ala que esse negócio aqui tu upa a arma. Todo ouro que tu pega tu leva pro próximo jogo. Tá ligado. Leva pro próximo jogo? Sério? Aham. Tá aí cê vem ai upa ela. Eu vou upar. Eu vou upar aquela berakona. Eu vou botar ela azul. Tá ligado. Eu não acho que compensa você upar muito uma arma só não. Na beisa. Otario. 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 O que é esse cara velho? Só vi ele atirando em ti. Então eu achei que era lá de cima. Sem. 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 Shield. Só no peito. Ó botaram fogo na casa. Que que é isso? É tu e tu? Não. Não. É o cara velho. Qual que é o arqueflash que tu voa ai? Tu sabe? Nossa. Me matei. Me matei. Bora vazar daqui. Tu high ground sempre ganha mano. Sai dai. Sai dai. Dei mal pra caralho. Não. Ele vai botar fogo em 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 fogo. Acho que ele desceu. Acho que eu vi ele descer. Antes ele descer ele dançou. Desceu? Fala comigo. Não. Não. Estou ali. Onde você está? Estou te vendo ali. Aqui. Ele está aqui nessa casa? Ele está atrás de você. Estou muito lagado. Estou pegando o flash ali. Eu vi ele ali. Não. Estou subindo hein. Vou pegar o high. Tem. Agora tem um negócio de cura aqui comigo. Eu subi aqui e os caras estavam todos parados esperando. Estou megana ele. Não sei se é em cima. Cheguei. Tem aqui ó. Colete. Você que atirou? Não entendi. Vai lá em cima. É lá em cima. Rufizeira. 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 Vai subir. Vai subir. Falei boi? Pera ai doido, preciso sair Não, não Não, deu certo, deu certo, eu estava acelando Não entendi O cara pulou na água ali Você que usou isso aí? Não É o NPC aquele ali Caralho, jogaram o NPC lá embaixo Acho que ele caiu Com o teu próprio Bora revelá-lo, que onde que é Onde que é essa van? Lá embaixo? Que comigo ele Nossa, me cagou O cara birrando ai O NPC O NPC A porra desse que eu liguei o dia Vou cortar um pouquinho do seu É Sai Caralho Caralho Tudo que é Alagado Da minha arma ai Minha 12 ai prego O cara ia ganhar DG de minha 12 O que é a sua aqui ó É Escalibur Ela é muito boa Eu uso ela ou a Arma de longa distância, depende da gameplay que eu estou fazendo Mas você pode usar ela no lugar do arco Se não achar o arco Quem está tomando Chico? Lá de cima do morro Nem compensa Nem compensa Não tem como derrubar não Tem como derrubar e não tem como finalizar O Snowbone é um demais Da até calanjói Olha o Leo falando de Chico Ah, sai daqui Véi K2 está jogando daí de cedo Tem Tem Caralho Tem mesmo Cabriu os baúzinhos verdes As vezes você nem precisa abrir Só que a brava que está segura nele Os caras lá em cima estão tretando Estão tretando com a galera embaixo Será que se eu ligar o Exit Lag essa porra para? Dá uma segurada Não, depois eu vou para o servidor de vocês é melhor É porque é muito... Dá muita gaguejada Ainda já joguei o servidor de vocês então não sei se é ruim Nossa, isso é ruim Dá muita gaguejada Vamos lá que é a Toy Party lá Vocês tem marreta? Não Bora pegar essa caçada aí Cadê a caçada? A gente está em baixo de ti Fico olhando o mapa que ela só me aparece A galera está aqui Será que compensa ir lá? Falta 40 segundos Tem, 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 tem Olha lá, ele está descendo Morreu, aquele cara ali morreu Isso aqui morreu, morreu não? Está de colete ainda Que bem que eu estou noção na... Na vida né Mano tem uma guriazinha vindo mais para frente Ela está fácil O que está debaixo da árvore eu não consigo ver Eu estou atirando Eu estou atirando debaixo da árvore Mais Ele está muito ruim Ele está muito ruim Ele está muito ruim Ele está muito ruim Ele está com um negócio de pular Menos 48 de novo Um de vida Literalmente zero Foi, foi, foi Está amigando ali Está amigando ali Estou bem, estou bem Está faltando Estão atirando de flash em mim 48 está na vida Está na vida Lá de cima? Não, está atrás da pedra ali O amigo dele está lá? Está os dois lá? Isso, isso Está revendo ele ainda Estou muito vicino Eu vou reviver, vou reviver Reviveu já Ups Eita, eu vou avançar para lá Tem um... Não Não sei, eu vou ver É, não Vou entrar Olha os dois comigo, o outro desceu Triste, triste Achei que o outro tava lá em cima ainda Mano, tá um meadaço e o outro tá no chão Vou chegar rápido e pegar o cara healando ele Quem tá aqui, os newborns Tu viu, Itamon? Tu viu, Itamon? Deixa no chão, no chão, mano Só não tô vendo o cara, porra Tava os dois em cima Um de vida Derrubei um Outro na merda Os caras, eles não tão jogando junto Tavam de vida esse filha da puta, mano Eles não tão jogando junto, não Pô, eles não acertam uma bala também, cara O que que pariu, mano? Por que você tentava tentar pegar isso? Mano, eu não tinha punição mais Mas você não pegou nada Se for pegar alguma coisa, não acaba não pegando nada Eu acho que você tinha que pegar a barreta Um tiro, cara Tem que ter subido lá Acabou a bala ali também Eu tentei acertar ele no ar, esse foi o meu problema Deberia ter feito isso Retinou, mano Se não tivesse dois ali, eu tinha ganhado Era dois ali embaixo Ali não tinha a marreta pra avançar igual te foi, tá ligado Não tô ligado Essas cara tão aí Ah, vamos lá pro servidor Pra sair Como é que eu faço pra sair agora? Por que que um personagemzinho tá correndo ali? Vocês voltaram também? Tem que voltar pro lobby Ah, eu voltei Também existe lag aqui, tipo Eu vou botar no servidor gringo ali Só me transfer o líder Eu tenho que... Eu tenho que... Eu tenho que pegar o Firoz e te lag Não sei se vai melhor Peraí um segundo Não sei se eu tenho que tá pro jogo fechado pra fazer isso Firo a volta no segundo E aí Eu vou lançar no segundo É um segundo Tem que pegar o firozinho No segundo Não tem que pegar o firozinho Minha Agora Se não anota um preto, vamos botar ele, deixa eu acabassar né Hum, nossa Então não vou figurar isso agora Hum 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 O que é isso? Ah, o JP, mano. O JP tem a skin do Travis Scott. Obrigado. E aí, pirata. E aí, dois. Muito obrigado, Israel, pirata. Me dê o teu like. Tamo junto. Boa noite. Como você tá? Suave? Tchau, tchau. Vai jogar a code. É trepa jogar. Joguei uma partida com Alex. Não vou jogar isso aí. Ah, não. Joga não. Tô te chamando. Tô uma educada do caralho. Não joga, Dorito. Nossa, mano. Ah, mas eu que tá ruim assim. Não, velho. Tá bom. Tô gostando. Bom tentar gostar, velho. Ah, eu tô, mano. Tô curtindo gostar. Tô curtindo o Ozone. Não sei o que você tá falando. Pirataia, pirataia tá gostando. Não tá tão bosta, velho. Problema é que, sei lá, mano. É um jogo estressante, né? E aí, como... Ah, não sei. Como eu comparo muito com o outro. O primeiro. Nossa, eu quero que eles arrumem o jogo. Tá tudo bugado. Sistema de loot é horrível. É... Crash toda hora. É, o bagulho de Crash é foda mesmo. Pistolinha roubada pra caralho. Sei lá, velho. Snipe não é unshot e unkill. Um monte de coisa já. Que tá lá no lixo. Ué, vocês é chorão demais, velho. O jogo foi feito pra esses caras que não sei pirata jogar. Não foi feito pros caras acima do nível seu, tá ligado? Foi feito do seu nível aí pra macho. Ah, foi mal aí, mano. Salve aí não do leão. Muito obrigado. Vai comparecer aí, dá um che. Tamo junto, só de boa. Boa noite. Monstrão. Voltei e aproveitei pra começar a fazer as jatas. É, brabíssimo. Brabíssimo. Vai jantar o que, mano? Tentei assistir uns vídeos, velho. Pra ver se eu animava esse jogo aí, mas... É só jogar não, Alex. Alex começou ontem. Alex já tá level 15. Mano, eu acho também que se você só ver, você não vai curtir, não. Não, eu baixo e jogo, que coisa de graça. Eu baixo e jogo. Tamo junto. Mano, é... Tipo assim, eu nunca tive problema com jogo de desenho, só que nunca tive problema não. Mas eu entendo... Eu entendo quem sai de um Call of Duty, tá ligado? Tipo... Ah, eu ganho é isso. Hã? Você jogou... De viado, é. Com certeza. De viado? Uma palavra, uma palavra. É. Eu também não concordo não. Por quê? Fiquei gay, hein? Fiquei gay. Não é masculo, porra. Não, mano. Mas você tá ligado que eles vão melhorar o Call of Duty ainda, né? Só ligado. Tipo assim, tipo assim, Call of Duty, tá ligado? Não tem esperança, não. Não tem esperança. Não tem muita esperança, não. Ah, eles vão, mano. Eles vão. Você tá doido? Pode que eles vão. Olha, se você para e pensa... O primeiro símbolo... Lá, foi uma completa merda, velho. Era não. Era sim. Era sim. Era não. Era não. Não era rapidão aí. Você que faz? Tu mora sozinho, mano? Foi melhorando com o tempo. Autos parada. O jogo era tudo por radar. Aí, então, aí eles levaram, sei lá, dois anos, três anos no arzone, né? Aí lançou um novo todo fudido, velho. Nem pra botar as melhorias que teve no outro, no novo eles não botaram, velho. É foda. Mano, era só o CTRL-C com tudo V ali no mapeador. Eu também não entendo, não. Como que os cara... Faz uma cagada dessa. Não deixa você correr, velho. Mano, o meu jogo ontem, tava rápido. Não sei se teve um update aí... Rápido, brá. Tá lá volto. Tá, sem doação. Eu vou pra rápido. Meu jogo tá rápido. Meu jogo não tá devagarzão, não. É porque eu fui pra Nova York. Ah, eu fui pra Nova York, de repente, meu jogo ficou rápido. Tá vendo? Eu acho que você tá acostumando. Não? Deve ser que eu tô acostumando, então. Mas eu não achei. Pegou uma granada aí. Nossa, eu tinha visto a submachine azul. O verdeado de vista. Subzera? Cadê a Subzera Azul? Uh, vocês caíram do outro lado. Comunicação com meu time tá ótimo. Oi? Fala o seguinte. Vocês vão matando aí, eu vou matando de cá. Encontra no meio. É isso aí, mano. Fala pra gente se encontra. Ih, cara, eu joguei a granada ao invés de me de lá. Ah, dá pra ver o que é isso. Bebando, bebando. Calma, pô, calma. O pirata é barulho. O que você tem a perder, pirata? Tempo. Eu tenho a perder tempo, podia estar aqui no COD. Fazendo o que? Não tem nada pra fazer aí, velho. Ítalo, cadê tu, velho? Tem um cara comigo. Com minhas costas. Hora de brilhar aqui, velho. Cadê você? Tô aqui, tô aqui. Pô, vou me aqui, seu merda. O cara tava sem vida depois de tomar dois tiros na boca, seu bosta. Mas eu ia matar ele. É claro que eu já tinha dado um pop dele, velho. Pega a coroa aí, Alex. Pega a coroa aí, ó. Tu ganha com a coroa, tu ganha... Um emote. Onde é que tá a coroa? Olha no mapa, acho que tu agarrou ela. Sumiu. E tu deve ter pecado. Não pode ver uma coroa dentro. Cadê? Esses? Só fala a bosta, né, velho. Hoje é o dia deles. Aí, ó. Por isso que eu fuxico os caralhos. Aí depois os caralhos... Mostra educação. Não dá. Deixa eu admitir. Contra aí, Guilherme. Aguenta aí. Vira as pontas aí. Ele sabe o que ele tá fazendo? Precou? Eu acho que eu aguentei. Não sei muito não, né? Será, boy? Alex, vem aqui. Aguenta aí. Não, vem aqui agora. Porra. Mano, eu tô com 3x12, velho. Que triste, velho. É, nesse jogo não rola 3x12, não, viu? É o que eu achei, pô. Porque se você mudar... Pra que esse jogo rola o quê? Close range? Mano, como assim? Não, não. O close... As brigas são muito boas, velho. Tipo, depende muito da season, saca? Season passada tinha muita bugiganga. Tipo, uns itens que fazem uns negócios muito estranhos, saca? Nessa aqui até agora não tem, não. Tão revivendo ali. Vem. Vem, 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 vem. Vem. Vem, vem, vem. Cheguei, vamos capturar aqui. Capturar, moleque. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Não, Alex, isso aqui não é PV não. Sala a boca, velho. Não preciso de loot, velho. Tem nada. O Guilherme, vai terminar aqui, ó. O que? O que? Aquele objetivinho, lá peguei a loot Não, meu amigo Tô meio da briga Pois é, tem 3 caras aqui, Alex Quem quer ajudar? Vai! Tem tantas pessoas aqui Agora eu peguei a arma que eu gosto O cara me joga um porta forte Mano, mas tomaram o cu velho Tô pegando, Guilherme O cara me joga um porta forte, eu tô perdidaço Agora O cara tá na minha frente aqui Quem tá tirando de flecha? Sei lá, mano Se não falasse que eu morresse, cara Qual skin que é, Light? Oi Da galáxia Vão tirar inimigo de arco flecha, não é tu Não, não, sai em cima, dá medo esse cara aí Tá lá Tô Filho de vida, aqui adentro Eu tô um, eu tô um Lá de fora Morre! Atrás de você, atrás de você Oi, deixa o cara no chão No chão, mano Aqui não tem selfie, velho Mas eu tô precisando de luxo Eu tenho que matar o cara no chão, Guilherme Cala a boca Não velho, eu tenho certeza Se você tivesse continuado atirando o cara aqui Eu tava vivo Tá ligado? Eu tenho uma bala de arco flecha É a única coisa que eu tinha Era a única coisa que eu podia atirar Vai lá Vai te tomar no cu Esse lag é foda mesmo É velho, cê tá vendo? Tá dando transporta, mano Eu vou depois botar o bagulhoso por cima Eu vou depois botar o bagulhoso por cima Se alguém quiser Tem seis anos Eu quero, eu quero Tem 15 anos Ah, tem hora que chega Chega uns levels que é difícil de passar mesmo É normal Adeus me... Adeus me... Tem aí e tem aqui, ó Cálius, muito obrigado pelo like Tamo junto Adianta Deus Aqui dentro, né Chega Nossa, seis? Bobeiro assim? Cinco Quero 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 Eu vou levar mesmo Pra mim Entendeu? Mas tem mais melo, você não precisa da porta Aham Tem gogumelo aqui, ó Cadê Piratei? Baixei Fortnite Piratei Não jogou Among Us, Pirata? Eu ganhei Among Us Curtiu? Ah, está ok Está ok Está ok O cara mandou Está ok É ok E como vai vir a piscina? Ah, Among Us Daora Desenho O mangazão é engraçado O que tem eu falar? O Fortnite aparecia Ah Pra ver você tem preconceito com o desenho, tá ligado? Não sei Sei lá Não, mano, é porque é terceiro Não gosto de terceiro Eu já prefiro o third person do que o first person, saco? Joguei muito Uncharted Joguei muito The Last of Us Joguei muito The Last of Us Joguei muito Jogos assim Loot ali, né? Nossa, uma Escarela roxa aqui Acho que é É difícil deixar assim, velho Vou levar aqui Ela só mata na mão dos outros Ah Dos outros É o prazer, os outros Entendeu? É, então Não Que que é isso aqui? Não tem um fora Quaseado Vem O bagulho fica teleportando correndo normal, velho Ah, é? Eu vi lá, eu tava atirando o cara ali Eu tava todo zoado Eu acho que tá pra jogar Ah Ah Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho um Ewing POPPY Oh, velho Eu não tô, não tá, Vitor Não, os oito é mais... Mais... Mais de boa, Alex Entendeu? É Foi? Mais de boa Cara, vem na hora que você morrer Por causa de uma alagada dessa aí Esse momento, né Desse jogo aqui, eu ainda não peguei Tem que ter a marreta Vai pra locomover Tem que ter a marreta, vai pra locomover Senão eu fico nessa porra aqui agora Você quer minha marreta? Não, todo mundo, né Porque... Não adianta eu ir sozinho Nossa, eu já fiz aquela jogada com Alex Bate com o Marten Ele aí, joguei pra fora De uma ficha, ficou puro Gostou muito, não? Não Tô feliz, não Agora bate aqui em mim Agora, agora é onde bate em mim, velho Aê Valeu Valeu Esquerda, 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 esquerda A gente tem esquerda Ah, eu acho que tá no posto Tá, tá aqui, ó Tá aqui, ó Na frente Tá indo pra uma do posto Tô vendo, tô vendo Eita, tenta pegar o... Em cima do posto Tá olhando pra mim Ele tá revivendo Esse aí tem um Mentira Um de vida Esse aí que tá apanhado Um de vida Ih, tu Vai lá, vai lá, vai lá Boa, tá, hein, velho O pai chegou aqui, né Pegou uma retada no chão Abri na... A única cover que ele tinha, velho Eu achei que ele tinha teammates Eu tava escutando alguém revendo alguém Era ele Hum... Não, porque aqui não tem... Aqui não tem... Não, tem uma vacina Passei Aqui 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 Alex, pega aquele... Aqui Onde é minha frente? Em cima, em cima, em cima, Bazuca Caguei Sasuke Sasuke Minha das Minha das Minha das Minha das Eita Deitou? Deitou o Sasuke? Direita é minha Tô chillon, tô chillon, tô chillon Tô chillon Tô chillon Nice Tô chillon O gás... O gás... O gás tá vindo e tem gente na esquerda O gás tá vindo e tem gente na esquerda O gás tá vindo e tem gente na esquerda O gás tá vindo e tem gente na esquerda Eu escutei uma marretada que não foi doido É verdade Tinha marreta ali? Tinha Daera E sem vida em? Hum... Não... Só... só colete Vou contratar o PNC aqui Feito, bate em mim Aqui é o Splash aqui ó Joga no chão Filhame tá de bombeiro? Eu quero que eu vejo essa p... Bombeiro? Tô tirando? Pai astronauta tá... Preto O cara tá com um pacete velho Mano, olha as cores velho Parece bombeiro de novo Ali vai Um pão Um pão Um pão A gente acabou de... Cês viram que a gente passou o... O Sasuke ali? E o... E o irmão dele né? E o Nani Era o Itachi ou era o... Era? Achei que era o... Orochimaru também? Tem o Orochimaru sabe como... Era? Talvez fosse Matou, Italo? Que que era? Não, atirei só Ah num carro ali ó Lotado Vou dar na roda Dei na roda Desceu A galera desceu A final save é bem aqui hein? A final save é bem no... No pingo roxo Tem um... Um final save Mais lá próximo Esquerdo Minha daço Minha daço Porra Mataram, mataram, mataram Ali pegaram Aqui, 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 agora Alguém tá de bazuca? Não É dois times, pô Aquela biscate lá dentro da casa Ela tá meia daça Ali, ali, ali Nooo Muda o pixel aí Tu sei que tem marreta Tu pegou a zip, pito? Tu pegou a zip? Tem um cara indo atrás de você pegando a zip também Tô atrás da pedra Deixa eu pegar Não, ele não tá atrás da pedra não Tá atrás da casa Subiu, Italo Subiu Mão de vida Mão de vida Ali dentro Como não, velho? Italo, subiu na zip, subiu na zip Ele vai subir na zip Olha pra trás de ti Acertei, menos 50 Lá em cima? Ah, acertou Menos 50 Menos 50 Menos 50 Bora focar nesse aí Tu bom que eu desce Bora Cuida dele Cuida dele Vai, nice Eu sabia que os lá de cima ia me cagar, velho Eu sabia que os lá de cima ia me cagar, velho Não tem como, mano Não tem como, mano High ground sempre vai ganhar É pra vocês É 2v2 Tá os dois comigo Tá os dois comigo O cara veio me finalizar Mano, eles não são bons, mano O cara é pra vir me finalizar Numa guerra dessa Os cara não são bons Os cara saiu do high ground pra finalizar Chegando, Italo Caraca, até chegar É o povo, Victor Nice Desses merda, velho Nossa, dos arcoflash aí Esse aí é o melhorzinho que você tinha, tu É, né Tá vendo o cara aí? Meio de baixo Não tinha vida É, velho 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 Mano, eu não tinha movimentação Eu tava tentando abrir pelas cordas, velho Não sei se que tinha essa porra aí desses marretos Com isso Pode ir, pode ir, vai Não foi Vou configurar os IT lag então Gente Nat deu O que é isso? 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 Não, não volta. Não, não volta. O que é isso? 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 800, 800, 800 na dua. 1000. 3.700. 3.700. eu tenho 3.650. Olha o quanto de partidas que eu tenho. Eu tenho 744 no squad. Caramba, a gente jogou muito esse jogo no início. Tem 1.000 kills no início. Tem 1.000 kills? 900 e poucos no squad. 955. 6.500 partidas. Bota aí que eu tenho O JP que tem 13 mil Que porra é essa? Esse aí foi assistir filme que tu foi ver Tem que ver o filme com a gata, né JP? JP é o irmão dele Deve ter uma conta só pra ele Pera com essa viadade, caralho Chega assim, ó Que amanhã você chegar assim, correndo assim, ó Tchau, tá ligado? Aqui ele vacilou, né É, o amarelo tá ligado, o amarelo tá ligado Ele tá com o Spidersense ligado Ele é o police, safado Sakura, né Sakura, cadê? Ah, os personagens não carregam Nem todos carregam pra mim Eu acho que eu coloquei um negocinho pra não carregar, saca Eles tá tudo com a mesma skin, porém Nossa, o Alex tá com a skin de bootzão, é, mano A dança de bootzeira, tá ligado? Melhor dança de jogo Bootsera, brabo E o Neguinho, vocês chamaram ele pro Discord ou não? Se ele é pai, mano O Neguinho é que nem o Mix O Mix ele aposentou do jogo de tiro mesmo, mano Só, mano Caçando o bicho Olha, de temporada Porra, vacilo Saiu no que filme que a gente tava vendo Então, pega aí, ó Pode dar um kickflip Um longboard Caralho, tem que ser muito brabo pra dar um kickflip no longboard O maluco montado num... Ou Na Kyube, que porra é essa? Ou O que aconteceu com esse jogo? Tudo agora? Tudo que é... Salve, Joel Salve, Joel Tem um babo aqui Quero ele pra mim Alguém de vocês tomando cheiro, não? Não Não Não, não, não Aqui, que bom Vou demar aqui Acabou de cair Acabou de descer Joga essa granada nele aí Finalizar logo Chegando as costas dele Atrás, atrás Atrás de novo, atrás de novo Desculpe, senhor Olha esse cara com essa roupa, mano Fiquei aqui só... Não, o cara deitou três com a marretada, mano O cara deitou três com a marretada, mano O nego Bila nem tá aqui, mano O nego Bala Olha o nego Bala chegando Olha, pega as furtinhas Você pega as furtinhas Eu vou pegar? É Dá aula de skate, né? O que eu tenho aí? Pode Bala os dois passando a mão em mim Vendo aquela oração, né? Pega o milhozinho, põe ele Pô, parai Entra no Discord, filha da puta Pô, eu entrei lá Mas como é que é essa porra? Não tô escutando não Pô, eu entrei no lugar errado, não sei Volta lá na rodinha, peraí Tá E aí, Rafael? Esse cara bateu em nós, você vai deixar? Vamos aqui, vamos matar de quê? Vamos pegar eles Vamos matar qualquer coisa, mano Não, eu vou me ajudar Menos 44 Individa Tô matando, tô matando Individa o seu tempo Mano, é pra animar vocês a matar o cara com confiança Os caras aqui também não morrem não, hein? Tenho noção, tá com que eu fico animado quando eu escuto isso Ó, o cara aqui Ufa, dois caras Acabou a bala Acabou a bala Acabou a minha esperança Minha vida Eu tô na vida Olha a minha vida Ih, você tá na vida Que bagunça, mano Que bagunça Esse gordinho tá vivo ainda Peguei Peguei, peguei, peguei Só dei um pau nele, velho Esse cara tá vivo Foi ele Ó, SS8 Matei seu nome Alexeira foi o tchau, moleque Ih Vendido no lance Essa marreta é pra locomoção, Alex Você tentava usar ela assim, é meio latada Eu não tinha muito o que fazer, eu não tinha vida Ai, velho Ó, foi boa, foi boa Deu uma briga boa aí Deixa eu botar a menina no Discord aí Nossa, o cara derrubou três com... Ué, no general é que você está? Qual é? Com uma retalha só, velho Lá, velho, peraí Só que eu quero derrubar três com uma retalha só Clica no link que eu te mandei e clica na sala aberta ali Tá bom, Kaito Oi Ha Ha E aí, que drama Sucesso é drama Tá pronto, Alex Giro, problema Já tô pronto, cara Pô, você tá jogando... Tô jogando Fortnite, hein Passou mesmo Tá um cara aí, tá jogando Fortnite Cara aí Carai Carai Falta alguém da ponta, eu já tô... Porque você voltou pro menu, velho Tá voltado pro menu Mas não tá encontrando outra partida, velho, relaxinho Nossa, se voltar pro menu, eu vou voltar pro menu É, todo mundo tem que voltar É, até eu vou voltar Você muta o jogo aí de vocês aí, velho Muta o jogo aí, Neguinho, pelo amor de Deus Você manja, ô Ô Neguinho, você manja do Fortnite? Ah, mano, tem muito tempo que eu jogava Que eu jogava, mas jogava bastante Mas não tem tempo que eu não jogo Volta ninguém pro lobby Como é que eu volto essa bosta aqui? Olha o Tekemanji aí Olha o Tekemanji aí Olha o Tekemanji aí Tem mais como é que eu volto aqui, não Não Tem essa oi do lado esquerdo Depois você vai Go back to the menu Or lobby Do lado direito, né? Tá pronto Tá pronto Tá pronto, Neguinho É isso, moço O jogo tá todo doido Quanto tempo você não joga esse jogo? É um ano, mal mesmo Quantas partidas você tem, Rafael? Você trabalha aí? Ah, mano, lembra lá Onde é que é? Aqui, olha Vai lá em carreira Tá escrito em português, hein? Tá, carreira Você aperta... Tá no controle? Tô Aperta quadrado Ixi Ah, já foi Ok, são as partidas que você tem Vai ter partidas demais Deve ter o que, homem? Ganhava 5 mil Alguém Ou mais, sei lá Mais, né, né Mais, né Tem mais Tem mais O jogo tá lagando pra galera Não, mas... Cadê? Acabou a estamina, pessoal Mas, pera aí que eu vou... Carregá-la, aqui Fazer Fazer Tá com a camiseta do ursinho escarioso, velho Ixi Fazer Que joga ali do mapa, se merda Que guia de moda é aqueles que estão jogando ali? Zero build Não, estou ligado, mas... Mas aquele mapa é naquele tamanho, hein? Não, é grande, né? Caminha mal, não? Pulei, pulei, pulei Ah, não, estou ligado, é porque eu... Por que o que é, Rafael? Na hora que eu caí, eu vi tão pequenininho Ele não liberou as paradas ainda Liberar o mapa Eu não espero nada menos que ele carregar a gente Hum, boa Não espera não, amigo, velho Vamo, vamo... Cair... Ah, bota de cara Vai cair aonde? Abaixo, de cima Amarelo aqui Amarelo? Amarelo vai cair Não, já tem um maluco lá, já tem um maluco lá A gente é 4 Eu vou cair no azul também, o azul tá mais da horinha Tô meio de boa Tu viu, é? Tá bravo aqui já, meu filho Mano, é forte não, vim cá, vim cá, vim cá Vamo fazer team Aqui, ô cara Cheguei, cheguei, cheguei Vem pra minha casa, eu tenho um bagulhoso aqui pra gente Vem todo mundo ali, todo mundo aqui Não, joga no chão aí, joga no chão aí Os moleis tão tretando Vamo aí Fazer team? Eu aqui, trocando team Você quer fazer team, seu lixo? Team? O que que eu tô falando? Vem aqui ajudar eu embaixo aqui, Rafael Rapidão Eu não tô caçando arma Achei só um sniper Cadê você? Matou o cara ainda não? É dois, seu bosta Ah, vou lá ajudar a Elza Agora eu vou Esqueci que dá pra quebrar a janela Meninas! Cheguei Seu cu, matei um aqui Ué, foi todo mundo? Matei um também Graças a Deus né Alex Dependei de você Era bot, moço Fui com medo de um bot Não, não tem bot Acho que não tem bot nesse jogo mais não A gente tem Mas você tem que contratar, saca? Ele não fica Ele não fica atirando isso assim não Não, o cara que eu matei ali Era bot Não tem condição não Ah, ai ai Ó, ó Ha Aí o bode Ah 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 Caramba Ah Ah Muito bom, mano Ah Ah Que tá precisando? Ah Oh Aqui não é o bode Pega ai ó O bode? O bode, que isso? NewBod? NewBod? Vou roubar Pega ai tem pra todo mundo Como assim NewBod? Chega ai NewBod Deu certo, deu certo Mano eu não vou ficar correndo atrás de vocês não Vou jogar um negócio aqui no chão Joga não, joga não Joga aqui já Vou ficar correndo atrás de vocês não Chama, não sei se vocês caem correndo Ta la, se vira Ta parecendo uma gazela correndo Chama o cara e o cara sai correndo Vamo lá que ai eu marquei um Mano não tem nada Tem duas armas Só isso Que que é esse dourado aqui Dinheiro Tem que carregar dinheiro na próxima partida Tem que dar uma upada nas armas Tem que comprar um estranho Eu to escutando o tiro O chinelo ta cantando aqui já Caralho Ainda não peguei o momento desse jogo Tem que parar de correr pra ele coisar de novo Nego aqui Guilherme Tem que parar de correr Tem que parar de correr Tem que parar de correr Mano é dois times né Provavelmente oito cara Só ver se eu tenho um Ok, ok Não atira ainda não É um desgraçado né É um desgraçado né mano Atira não Pau, pau, pau Derrubou Derrubou Roubado esse ai Tira não Tira não Que é bot Mas esse aqui eu nunca vou esquecer Que bot neguinho Todo mundo é bot Mais um que neguinho bot Melhor hack Lá 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 em cima lá Mano não peguei em um mano Mataram todo mundo Não, não atira não Não atira não O Alex O Alex O Alex ele é ladrão de kill Ah não Eu percebi aqui Atira não, atira não O primeiro que ele viu O primeiro que ele viu E colou o dedo velho Ele nem quis saber se tinha mais gente Não tava nem vendo Atira não, não atira não Só foi ele ver Deixa eu me explicar Explique-se Caso tu começasse a atirar E eu não estivesse perto Não ia ter como atirar junto Ah, entendi Entendi Aí a gente atira junto E garante aqui O contato Já andou nesse javali aqui Já? Já andei Já andei Pode andar aí Fica à vontade Fica à vontade E esse cachorrinho aí Galinha Caralho Cachorro O javali O javali Galinha 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 O que é tu? O que é isso? Andando de galinha Galinha É Galinha Galera Talham Galinha Galinha É Galinha 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 Há Tô junto Guilherme Aqui, 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 achei, achei, no vermelho, olha pro vermelho, ele tá lá, do lado de lá da ponte Acho que ele me viu também Embaixo da ponte, atravessando pro nosso lado Deixa eu atravessar, deixa eu atravessar Tá contigo, ela sabe que tu vai vir primeiro que a gente Não, ele veio pro meu lado São dois, é police Chegando, chegando Chegando nas costas dele Joguei dois, os dois debaixo da ponte eu levei, agora eu não sei cadê não Já que eu vou, meia frente Naruto Faltando um Nadado Não, tá aqui Deixa a munição pra mim, eu preciso de munição Munição de que? Olha aquela arma que o Italo gosta Nem sei o nome dela só, você quer que o Italo goste Red Eye Assault Rifle O nome é que é muito simples Ficar carregando esse bujão aqui pra tu cima pra baixo Alguém quer bujão? Tudo bom Eu tô com dois Assault Rifles agora Eu vou dropar essa aqui Dá o bujão aí que eu levei Não, eu vou levar o bujão, falei de homem Bujão, bujão vai salvar o pai na fight Confir mais nele que você Nossa, tô com essa berequinha aqui dourada, a bicha é violenta, viu mano Agora eu vou pegar o contrário de caça É, eu acho que não consigo pegar no mesmo lugar Acho que a gente tem que pegar em outro lugar Eu queria upar essa minha arma aqui, mano Vou dar uma upada na minha também, não pode ficar roxona Mó Naruto É engraçado ver as skins desse jogo, tipo assim Os cara tem Dragon Ball, Naruto Música oficial Obrigado É uma confusão Oi, tu tem chave? Ah, tem uma doze dourada aqui Nossa Quanto você quer nessa chave aí, mano? Mano, da hora esse bagulho de tu levar pra próxima partida Quanto tu quer nessa chave aí? Nada Cadê a doze? Tá aqui ó Vou jogar bonitinho, velho Vou jogar bonitinho, velho Tá tudo certo Jogar bonitinho? Ah, olha o que tem Ah, tu tá falando da sua arma, né Dourada Pra mim não tem toda dourada, não Não, falei que tem doze Aqui ó, você pode abrir o caixa também, ó O champs Pra pegar Aqui ó, pra mim parece que eu não tô não Pra mim é tudo gosto Tu não quer, não? Não, pra mim só tá aparecendo Eu não tenho nada dourada Vai essa arma aqui não é dourada, não? Não 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 Pra mim só tem roxa aí Peguei a fogueira aí Dá uma mordida na planta aí Entra aí Entra aí Fogueira Fogueira tava ali atrás Valeu, Alisson Tamo junto, mano Vai lá, bom descanso pra ti Se pra amanhã eu chego mais cedo Eu não prometo Mas eu vou tentar, cara Tô fazendo nada assim que eu chego em casa, mano Prometo que o horário tá me fudendo Duas horas de diferença Pra que serve esse faro de latinha? Esse faro de latinha ele dá vida ou ele dá colete? Se cê tiver sem vida ele dá vida Se cê tiver sem colete ele dá colete Ele é o mais rápido de se curar Cê joga ele no chão, tá ligado? Pfff Pfff Muito bom Então dá pra carregar 6 Eu gosto de carregar ele 38 Dá moto? É Carmo de moto ligeira essa aí mesmo, doido Ha 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 Entendi o cara passando Derrubei um Eu vou ter... Um deles é NPC, viu Sim, sim Vou atrás da erva ali, ó Se a gente matar ele... Se a gente matar ele... Se a gente matar ele no NPC... Ô Rafael, cai pra direita Cai pra direita Pff Estou a pedra Vai rever o amigo dele Vazou, vazou Tem outro Tem outro Peguei, peguei Vou trocar aquele na minha frente aqui, ó Pingado vermelho É um bot, né? Não Esse aqui não A parte de mim aqui não Nossa, essa erva tá bugada Posso? Ah, moleque, se eu tivesse marreta eu tava fugindo Tem um cara de balão ali Caralho Valeu, Michel Como é que você tá, meu rei? Deixa eu ajudar os moleques lá Nossa, tem muito cara aqui, viu Puta que pariu Divida esse cara, Guilherme Não, eu não Não, eu não Ó o vazo, tem cara demais aí Mano, não tem movimentação nessa bolsa Tá doido? Como é que tem movimentação? Como é que eu vou ir pra cima? Tem que apresentar pra... Entender as bugigangas também, mano Saber usar as bugigangas, velho Tá atrás da pedra, vai É um bo... É um... É um... É um... É um decoy Um decoy, um decoy Espeita aí um Vou mudar, vou mudar... Ó, tô tomando nas costas E muito, e muito Como assim, mano? Ah, você vai tomar no cu É outro time É outro time, velho É o time inteiro Você tá indo pra cima do time inteiro Ah, triste Essa partida tava boa Vai tomar no cu, velho Que eu faço? Corre Essa partida tava muito boa Tava com os item tudo douradão Achei 18 kills total Mano, eu tava com os item tudo douradão Tava feeling Tava feeling Porra, mano Era nossa essa partida, velho A gente tinha que ter recuado, tá ligado? Se posicionado Não, acho que tinha que ter recuado Acho que demorou demais nas brigas Mano, os caras lançando... Hologramas, caralho Que porra é essa, velho? Vai até educando no forte Curtindo jogar Tem que ter um time Tem que ter um time Ate netzinho tá gostoso de jogar Tô having fun A pá, tinha nego lá no meio da canela Acho que a gente demora demais na briga Na hora que eu voltei se ele tava tretando uns outros caras já, fui buscar o último daquela briga lá que ele saiu correndo, na hora que eu voltei cês saiu com outros caras, mas a gente ia ganhar aquela briga ali também, faltava só um atrás da pedra, porém que aí chegou outros malucados nas costas, tem que usar marreta, mas tem que usar pra movimentar, não, não tinha marreta, não tinha marreta, eu também não tinha não, achei um, depois eu matei o ultimo cara, vou dormir aqui, falou, boa sorte aí, bom descanso, tamo junto parece tá demorando, mas deitar os caras, a gente atira o tiro nos caras, não deita agora tem, não sei se antigamente, na sua época tinha, mas os caras agora tem 50 de colete a mais, você nasce com esse 50 de colete, ele recupera sozinho esse 50 de colete a vida é 250 treco, 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 vamos caí aqui a turco, o ta baste bastean, bastean É ping 129, ai sim Não tem FPS Paguei essa porra pra jogar Overwatch e eu vou usar Apagava pro Fortnite, ou pro Warzone Se eu não colocar isso ai no Warzone ele fica... Zoado, não entendia, ficava com... é... Pernica de pacote Ah putz, eu vou cair bem antes Vai dar ruim pra mim Putz, vai dar ruim pra mim Caralho O que que vai dar ruim Tô muito feliz O cara é neto O cara é neto Ai to... é contigo velho Venha do cara, tem até debaixo da gente Não tenho nada Nossa 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 Não tinha nada Que raio Ai rapai Ó O cara não tarantou a cola Não tem nem demais que velho Nossa, muito nego Não dá conta Guilherme Não deu bom, a gente só não pegou nem Quem marcou pra botar nem aqui velho Não é nada Sapateza Vocês tomou um sacode aí velho Eu boto aqui Ô louco, eu não peguei a zip velho Não boto fé Ô Guilherme, eu to bem de boa aqui Desce ele Desce ele Desce ele Desce ele Não Desce ele Eu não Quique Faltou a doze hein velho Faltou tudo Righto O Tal ré cabe Atlantic O tín Car Em ances Dos Tem Num Beleza, cara. O que é que ele tá fazendo? Ele tá um tempo sem jogar, velho. Ele confiou na granada. O que é que ele tá fazendo? Uma beça. Correu, né? Esse meio tem nem chance na batida. Pulei, pulei, pulei. Eu caí na casa amarela. Cai firme aí. Cai duro, cai duro, entendeu? Não, o Alex, o Rafael tá só servindo um trapo no chão. Essa bilaga molha de vocês aí, cai duro, duro. É, mas tem sumerona, caralho. Acho que vai dar ruim. Vai dar ruim porque você tá ligado? É, mas todo mundo cai sem arma, né? Não tem. Acho que foi do lado de cá, tipo o nego. Pura porra da porra. Não tem nada. O cara na cozinha. Pegou uma pistola, cara. Fica com ti, Guilherme. Ahn... Botaram fogo na casa. Vai a gente tomar no cu, mano. Quem que é o atoa que tá botando fogo na casa? Peguei, peguei. Vai... Vai punindo, vai punindo. Tomei um tiro de 12, atravessado. Aqui, ó. Lá na sala tem uma Spider-Man com uma 12. Mais! Que é eu, Guilherme. Que é eu também. Quero mais. Ah, quero mais. Tá chegando mais um. Tá chegando mais um. Pulei pro porta dos fundos, Ito. Eu já morro. Eu já protejo o pai aqui, pô. Protejo o pai aqui, pô. Faz uma oração aqui, rapidão. Eu digo, mano. Faz uma oração aqui, rapidão. Vamos, galera. Vamos fazer, vamos fazer. Na escada, na escada, na escada, na escada. Descendo, descendo. Na sua frente, na sua frente. Divina. Oração, oração. Quadrado, quadrado, quadrado. Meu Deus do Senhor. Faz oração, faz oração. Faz oração, faz oração. Fica no cara, caralho. É oração. Tem que precisar mais um pastor aqui, mano. Vocês deitaram ele? Sim. Dá esse suquinho aí, ó. Não peguei, não peguei. Eu que peguei aqui. Tá no chão, tá no chão. Tá no chão. Tá aqui. A gente tem que usar o neguinho. Ô neguinho, cê tá solo, quadrinho. Tá ligado, né? Tem tudo pra mim também? Tem tudo pra mim também? Tem esse cara lá. Não, não. Vamos ganhar uma briga de cada vez, velho. Pô, não tem nem vida, velho. Tá no chão. De vida. Esquerda vai ter, esquerda vai ter. Tão gente aqui dentro ainda. No piso de cima comigo. Vai tomar no cu, mano. Pada de jogar fogo na porra da casa. Esse negócio de fogo aí é paia, né? Na moita, na moita, Neobor, na moita! Sebrou o colete Põe a malupá aqui Quem bota a mão em mim Vem aqui pra dentro Não, já era Já passa, já passa, já passa Ah, no meio da direita Não é que você podia ter ajudado a gente ali O que você foi fazer lá do outro lado Tanta briga aqui Tanta briga aqui Foi lá sozinho O time desse cara aqui também não tá do minhão Pegou só aqui Tanta briga aqui Já fica aí, rilando aí na frente de novo Ó Isso daí quando eu ia ter jogado eu vou continuar desde o início Tava tão gostoso o treto ali Aí que o defensor começou a pegar Tava, mas não tinha rio, não tinha nada Tava, tava tipo, só no... Tava risando Hum Ah, melhorou depois que eu botei o exit lag Não sei quanto tempo O exit lag eu ainda tenho Sete dias Nossa, se morre Tava, 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 tava Tava, 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 tava Tava, 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 tava O que é isso? Mas eu vou pra gente se mediar, não sei se eu perco Depois de um pés ele não fica falando que tal e não tem vídeo não Mano do céu, vai que cara Tá saindo aí Tá 12, tu quer? Tem outra ali, tem outra ali, pode pegar Com duas, 12 Ai, comigo, comigo, comigo Você não vai escapar não, que já dá a culpa aqui Vai ser um cara vagado pra mim ou você, velho Peguei um Essa glinha aqui, tu vê ela? Mano A duas do cara é muito mais rápido que a minha Em cima de você, em cima de você Monhazinha aqui, no vermelho Na minha frente Não sei se é em cima de ti, é em cima do Rafael Tá correndo aqui, ó 22 Ou 27 Nossa, tá na vida ela aí Preciso de ajuda aí Deixando ele de granada Caralho tio, virou zero Tem mais um aí, tem mais um No caso também Tá aqui dentro em algum lugar Tá de boa? Tá de boa? Ah não, não vou conseguir te ajudar não, velho Tá de boa não Tá de boa não Vai lado, mata o cara Mata o cara Em cima, em cima, em cima Nossa, que tiro é o Hydra Nossa senhora Ganhou? Ganhou? Ganhou Claro Fala pra mim que você tem isso aí Mano, não Pior que não Só tem um colete Toma aqui Você vai ter alguma... Você vai meter alguma coisa Ah, essa dose aí é violenta, hein É o cara que tá segurando ela Não, para Para com isso Não tem coisa que não 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 Pegar o bagulho da gente ali Não tem coisa que não Não tem coisa que não Nossa, que lá atalha Tenta pegar o Rafael aí, ó Eu caí Olha, olha o que tá saindo aqui, velho Eu preciso pegar o morão, mano Eu vou sair aqui agora, hein Pode deixar lá O cara não brigou, hein Vai cair? Toma cena Acabou de entrar Vou na academia Vou pra academia Hã? Academia Vai, meu Vou Crossfit, fazendo crossfit agora, mano É o que, rapaz? Crossfit Que que é crossfit, mano? Crossfit Não tinha pra Ombi lá, não? Hã? Não tinha pra Ombi lá, não? Vou abrir a boca e também não descobri nunca Caramba, eu sou brava demais no sol Sou brava demais no sol Eu sou brava demais no sol Tu viu, né Eu só tô de 12 E eu só tô de... Ah, não, não, não Tem um baracão aqui Claro, velho Tá na casinha na nossa frente agora Olha lá, olha lá, olha lá Só ele, Ito Você tá vendo só ele? É dois Deitou um já Olha aí embaixo Tu deitou um Ele que lagou Esse cara lagou Ai, 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 ai Lagou mesmo Ele lagou, ele é muito besta Aqui, Ito Tá aqui, ó Hum, vacilei Mas entreguei a paçoca ali, hein Não joga isso aqui no chão, não Espera passar o spray Passando uma tintazinha no corpo aí, nega, velho Não, se dá pra entrar, se dá pra entrar, se tem um negócio pra alma não, nega Os crossfit é que é um negócio, doido Ha Rapaz Ah, doido Ah não, Rafael Você é bom demais, doido Você tá doido Quisa esmagrecer, velho Crossfit é Alguém leva essa arma pra mim ali Você vai voltar, cara Vai dar tempo Não, mas não Mas já vai passar C Ah, já era Qual a arma que você queria? Aquela que tu tem Igual a que tu tem no Q ali Essa aqui? Então aqui, ó Dá pra comprar ela só Não é azul Estão ansiados para fazer uma questão Vai dar uma velocidade Estão jogando no céu Amém Pode fazer essa sua aí, velho Vai Deu bom, deu bom, deu bom Você viu o personagem, mano Pode frequentar da igreja Não vai dar tempo não, vai Tem uma moto aqui, velho Já vou pegar ali em frente Vou pegar só essa granada Pega a moto aí Corre, inseto Pior que tá fazendo a próxima vez, né Alguém inter... 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 Ah, rap... Como assim Me dá carona Academia não é pra homem Aí você... Não, crossfit Não, o Nego Bala Nego Bila Eu comprei duas armas, velho Ihu... Pega a visão, pega a visão 1, 2, 1 Vai morrer, vai não? Não sei Deu bom, deu bom, deu bom Morri Morri Tem um desodorante Tem gente meio esquerda aqui Tem gente meio parada Eu vou jogar essa porra no céu Joga, espera eu Joga pros moleque aí Deixa eu caçar os caras aqui Pior que os solos aqui é gostosinho Tava, tava muito Ah, vacilei, tirei no NPC Tá luteadinho aqui, eu preciso de lute Deixa aqui, é no vermelho Tem vários by station aqui, tudo que vocês quiserem galera Dá um patch no pai aí Não tem como Não tem como dar um patch no pai Cê tá louca? Lendária Não acredito Alô Alô Eu tô avisando Aonde? Aqui né, aqui né Tá falando aqui, na minha frente Aqui né Não, lá Vamo focar numa briga só Vamo, vamo, vamo Vamo pra essa aí, vamo pra essa aí Vamo pra essa aí Porque a gente tem que parar Sai daí, né Não, não, vamo pra essa aqui Pra essa aqui Não, aqui, você tá falando Vamo focar numa briga só Vamo focar numa briga só Essa aqui então Cadê Rafa? Vinga Estão correndo aqui e passando Estão correndo aqui e passando volar de carro Acabou de cair aqui ó Capou de cair aqui ó Estão subindo um rio aqui ó Estão subindo um rio aqui ó Morte! Esse é o Morte ou o Rick? Eu acho que é o Rick. Tu ouviu, Rafael? Vocês querem andar por aí? Não. 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 Ali. Ali, ó. 75. Embaixo. Ali, ó. Olha que o dali é um bote. Bote. Botezera. Correndo. Não mata ainda. Cheguei. Chega, Rafael. Tem nego nas costas aqui, hein. Ah, não é. Essa briga aqui de vocês aqui. Aqui, aqui, aqui. Achei ele na minha frente. Olhe, olhe, olhe. Os caras ali, ó. Eu tô atrás desses caras. Eles tão correndo atrás de um... Eles tão correndo com um negócio. Eles tão aqui, ó. Tão de bazuca, hein. Eles não tão ruim de loot, não. Bazuca. Tô tomando da esquerda. Tô vendido, tô vendido no lance. Tô vendido, vendidaço. Tô tomando cheiro de todos lados. Tô tomando cheiro de uns quatro times, véi. Papo reto. Mano, um odeio mais de 200 damage. Nossa, véi. Aqui ele tá muito ruim. Hoje não é o dia. Eu tinha um loot bacana ainda. Eu tinha que ficar pelado aqui, véi. Nossa, as play tá bem mal hoje. Bem mal encaixado. Eu tô pegando loot, mas eu tô pegando... Ô, revive nós aqui, ó. Reviveu aqui, rapaio. Reviveu aqui, rapaio. Desce desse capeta aqui, mano. Pai, bota a mão no pai. Olha aí, fazendo oração aí, ó. Entendeu? Não tem... Não tem muito item de cura, não. Eu só tinha colete. Morremos. Entra na mão, tá? Entra na mão, tá, véi. Entra na mão, tá, véi. Pega ali. Vai. Eu vou morrer de lá. Pera aí, ô, minha. Porra, eu passei? Não dá não, Hitl. O que que você tentou? Aqui, ó, véi. Pé aqui, dali, ó. Pé aqui, dali. Não vai adiantar, cê tem... Nossa. É, chega ali, ó. Relaxa, relaxa. Pega tu, Hitl. Dá pra tu pegar. Pega tu. 4 Vai dar Vai dar Bota a mão no pai Bota a mão no pai Bota a mão no Alex A única chance que você tem Vai, vou cair Não, relaxa Vai Alex Vai Alex Continua, continua 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 Meu Deus Meu Deus Eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito Tem nada de errado Tu tirou a mão Quando eu tiro a mão Reseta Eu não tirei a mão, velho Tirou Ele parou de relar sozinho Quando o cara Eu vou sair aqui Vou na joga mais Alô Esse cara anda de moto Caralho Caralho Vai, vamos, trio mesmo Será que eu quero se divertir? É Eu tô me divertindo aqui, monstro Jogando solos Jogando solos, né mano Solos, solos, solos Solos Tô me divertindo Ah, ufa Do Danilo Você não troca ideia com quem é? Vai trocar ideia no sol A galera gosta de trocar ideia no sol Eu não Você não escuta a galera trocar ideia? Eu escuto, só que eu fico calado, é Olha Aqui tem muito rato, né mano Muito rato Vou xingar a mão dos outros Olha lá Olha lá Olha lá É rato ou não? Parado Parado Ai memória É Tá Olha lá Fim Fam E Sao Cinho Cinho Vejei Olha lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Sabe qual que é o nome de recitulo? Karma Tô tentando véi O cara só tinha que não deixar o cara vim pra cima de mim A única coisa que o cara queria era sinalizar O cara veio com a fome Eu tinha que carregar as armas Sabe com a Disney Sabe com a Disney Sabe com a Disney Mas eu acho que o Ito mereceu morrer Porque pegou o Kaitan pra reviver o cara E ele não reviveu Boa 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 Eu achei que você tinha pegado pra reviver Eu tinha visto o negócio Só que eu falei assim ah vou ficar aqui atirando Porque se alguém vim eu falo né Seguro Eu não vi o caminhão lá Ele vou estar pertinho só que eu não sabia onde era pertinho dele A gente quer abrir o mapa né mas Se lá Talvez eu teve vestido Eu não vi Eu tô maluco Três caras marcando Eu tô maluco Eu já era isso Tá vendo? Tá encaixando uma play mano Que que é isso aqui? É o chemistry que não tava conectado Já tem uns cara meia as costas aqui Sério Sério Acho que eu vou Nossa É o jogador do Flamengo Mas olha a arma que ela joga também Mas olha a arma que ela joga também É o narutão Tá vendo você? Tá vendo você? Tá vendo você? Eu sei velho O narutão só na Tocaia Tocaia Tchau 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 Pô Que engraçado Merdezão com uma calculadora Tem que eu bote ele tá vendo? Acho que tem que voltar Tá de bom Curioso esse sinal Eu achei as armas desse jogo no chão bem merda Se não for atualizar as armas lá, não é o preço Que isso, mano, esse cara tá atidado O cara tá ali porque eu não vou arrebentar a briga, não é o cara? Masi, masi Masi Tô sem placa de vídeo Caralho, Fortnite não vai jogar sem placa de vídeo Envio Square Masi 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 é o narrador Narrador nem é que nem um galvão Lá vai Neymar, passou por um, passou por dois Não sei o que, não sei o que Quando o Messi vai passando pela galera O cara só fala Messi 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 Você viu a narração dele? Messi Mano, eu sou um cara muito positivo, saca? Eu acho que jogou bem Eu não acho que foi ruim não Eu acho que realmente o único vacilo foi o pênalti, tá ligado? Tipo, o Neymar tinha que bater primeiro ali pra construir aquela confiança no time, tá ligado? Aí você já bota o Rodrigo ali pra bater e ele erra, aí o goleiro já fica pressionado Porque o goleiro pensa, nossa, agora eu tenho que brilhar, agora é, tá ligado? E o goleiro não jogou nada, né? Exato, tá ligado? O goleiro tava, tava frio, tá ligado? O outro já tava com sangue quente Já, já vem de... Croácia joga pros pênaltis, né? Convenhamos Tipo assim Não, eu não acho que jogou bem Eles jogam pro empate pra ganhar nos pênaltis Mas eles jogam pra ir pros pênaltis Porque nos pênaltis que eles tem chance Se você pegar a Copa Passada Foi do mesmo jeito Tudo pênaltis Mano, a Croácia classificou porque ela empatou três jogos e ganhou dois Dois! Ela ganhou nos pênaltis Porque não tinha como empatar mais, tá ligado? Tinha que matar outro time Mas quer dizer que ela empatou todos os jogos até agora, tá ligado? Vai tentar o... Mas e... Faltou malandragem esses caras também, né, mano? Tipo assim O cara ganha de 1x0 Os caras vão subir tudo Os caras vão subir 5 jogadores pra cima É... Isso aí eu acho que foi mais... É, eu não sei Porque tipo assim Não dá pra saber Porque você fica na zaga que nem a Argentina, tá ligado? A Argentina fez dois Tomou dois Porque ficou todo mundo atrás, tá ligado? Não dá pra saber Mas eu acho que... Eu acho que dava... Eu acho que dava... Eu acho que não precisava ter muita gente na frente Eu acho que podia segurar a bola no ataque, mas... Cara, o Chico já tá ganhando 1x0 Pode tudo pra acabar Deixa dois na frente E o resto atrás, cara É... O problema é que esse gol foi faltando 5 minutos, né? E aí tipo abalou o psicológico dos caras E aí... Tá ligado? Uma galera tá indo pros pênaltis Com o psicológico Caralho Temos uma chance E o outro caralho Fudemos, tá ligado? Fudeu com tudo Tá ligado? E o goleiro dos caras é um... Um... Um muralho É, o cara não jogou bem, mano O goleiro não jogou bem Tem dois caras comigo Eu vou conseguir backup aqui? Tá voltando Tão botando fogo na casa Eu colei de um Botaram fogo na casa Eu quebrei um dos coletes Caralho No telhado Tem uma atrás de seis Tem uma atrás de seis Tem uma atrás de ti, Alex Quer dizer Certeza? Aham Eu vi ele pular na água Me cagou O cara perto de ti me cagou Tô repressionando Cadê os caras, velho? Só tem ninguém Mas na casa eu tô todos pegando fogo O resto Tem um telhado Não mete esse cara aí, Guilherme Tem O que já era? O cara tá jogando fogo em tudo É esse filha da puta Aqui que tá botando fogo na parada Tô Matei Ele, né? Faltando a galera ainda Faltando o teammate dele em tudo Oito Segura aí Vou tomar uma água aqui Não sei se o cara tá aqui Ou é o fogo que ele botou Você tem que colocar um negócio de Vê, vê O cara jogou granada no pé Que granada Matou,ito? Ele tá no rua Ele tá dentro Ele tá dentro Vou entrar Na benção Oterio Ele tá segurando granada Pra morrer com ela Me suicida Mas eu tava botando Muita fé nesse X A mente dessa vez Eu tava É, eu acho que eu tinha muito potencial Saca? Acho que Fica parada aí Fica parada aí Fica parada aí Como eu te cagou na bola Filha da puta Muito na merda É bot Essa porra Mano, não é bot Vocês tem que lembrar Que tem criança jogando Esse jogo Vocês tem que lembrar Que tem gente jogando No tablet Esse jogo Não, é porque Era marcação Eu achei que era bot Marcação é porque A gente tá usando os perks Marcação é tipo Um Interrogação Exclamação Recycle, recycle o que? Receive random item Vou pagar Só pra Eu sou desse Ganhei bala de 12 É, realmente Realmente Isso aqui me subestimou Deu bala de 12 Bala de 12 Você tirou eu Você tirou eu Acho que eu vou levar Esse spray do mal aqui Alguém quer levar Esse aqui, ó Vou levar Esse spray do mal aqui Que eu tô carregando Better Ignite aqui Bujão Vai vir na baia? Não Não é frente Porta forte Não Tava dentro não Larguei monstro Larguei absurdo Larguei monstro Larguei absurdo Larguei monstro Larguei absurdo Larguei Vida aqui Tomei dele Tomei dele Tomei dele Ajuda ele Um de vida Mais Tá faltando um Tomei das costas Tomei das costas Fica de boa Fica de boa Fica de boa Tá vindo Tá vindo Cagadaço Já vem miado Me ajuda Me ajuda Nós dois Contra ele É GG Tá em cima Tá em cima Tá em cima E aí Mais Oovy Água É É Amém O bicho fuchou violento, o bicho era os cocos Agora que pouca bosta não Ele ta lagado pra mim não Nossa, ele deu tiro, morreu e eu caí Olha o bivionzinho aqui, bivionzinho aqui, é do mal Olha a splashzera Onde é caçada? Na neve Vai lá Que alas, esse aqui que é um negócio de munição Não, ta ligado Hein, ta de bagulho aqui Ah, por causa desse carinha aqui Mano, um desses aí é player, ta ligado né Ou não, não, pera, pera, posso ta errado Ta os dois piscando? Ai, nossa não, tudo uma puta Mano, da pra dar uma trollada violenta hein, velho Eu vou fazer isso um dia Não, não era não É porque da pra ver se os dois ta piscando ou não, saca? Pera ai, joga no meu pé ai Splash Vai ser feito eu perder meu colete Ta pegando o que eu quero Engaçado E o Alex E o Alex? Vambora O que? Tô no player, seu bot Bracejo Vai pra cá então Onde você vai meu bó? O problema é que esse mapa desse jogo aqui Ele não roda quando você roda a seta Ele fica parada, você fica perdido Tipo assim, norte é norte, ta ligado? Não é que nem no Warzone que o bagulho roda contigo Ai você fica, você sabe onde você ta indo Porque você sabe onde você ta facing Mas aqui não, olha lá Que bosta Você olha pra atras Essa, 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 essa Force assault Também é um bicho violento, mano Caçada ta no meio do mapa, mano Alguém pegou forecast Que é pra saber onde vai dar o próximo save Direita Carro Vem pai pai Vem papai Vem papai Que me pressa Flirto получer Eu trocar Eu trocar Você tem um Saque Na engorda A Não, não vai ver ele aqui, tá, tá, eu não consigo, aí, tá 3v2, ele não vai ruxar cedo assim não, derrubou um, então bora, 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 aqui ó, atrás da casa, miada, miada, miada 12 travou, como assim, ah não, tava tirando, não sortei, Tô chegando mais gente, chegando mais gente, dancei, dancei, que não bosse na água, tô vazando, vou lá pegar aquele xildão lá atrás lá, acabou? Ah, véi, também tinha de outro lugar, véi, tá, é próxima vez, véi, tô sem vida, se ele descobrir que eu tô sem vida, já era, Cadê ele, Alec? Calma aí, Trabalho Ah, porque talvez também tá sem vida, nossa, tá vindo um carro, mano, você tinha de tão acertar eu, não tinha de forma? Não, tinha de forma lives Isso é tu que tá tirando, alec, só pra mim saber Quebrou, falei dele mesmo, tem isso aí Tu que tá tirando de arco, só pra mim saber Não, 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 de arco não é ele, não, eu também é de lisa imperifiquei Peguei Tô tomando tiro de arco, ele não termina nada nada no mundo Atrás dele! Não é de trás. Deixei ele na merda. Cuidado aí, tem gente atrás mesmo. Não dá, não dá, não dá. Essa pedra vai quebrar, tem que vazar. Ah, vamos reposicionar, já era. Peguei o negócio do Ito. Vamos vazar. Vaza, vaza, pega tudo que tiver de cura aí, vaza. Vaza, vaza, vaza. Tô vazando, tô vazando. O cara me acertou no ar, mano. Pô, olha aqui, um cara lá em cima, um cara na casa, um cara no meio do mato, mano. Eu não tô entendendo esse jogo, mano. Tem que tentar muito esse heal, Alex. Tem que ser só se ele tiver Bush Warrior. Se tiver Bush Warrior, dá pra selar. Os caras arrepiando muito agora. Não tem que ser, cara. Não tem que ser, cara. Não tem que ser, cara. Não tem que ser sofrer aí, velho. Vamos sofrer. Em vez de eu ficar parado no ar com o T, cara. Tem que ser aburrido e pinchei em um grande grande, velho. De shield. Um beingulho. Um que mais longe. Tem que ser aburrido. Um beijinho, tá ligado? Um beijinho, não tem que ser aburrido. Um beijinho. Um beijinho. Um beijinho. Tá ruim jogar sozinho hein, tira até, tá com saudade Ah tá aqui pai, não vai tirar não, o Whaden postou um videozinho aqui ó, tipo não dá aquela mesma emoção cê vê ele jogando Tá claro que não, tu viu um video do Tony Boy, mó sem graça Tony Boy deve estar odiando o jogo né Tem um problema muito grande na comunidade do COD, é que a comunidade do COD só vê COD, se o Tony Boy mudar pro outro jogo, ele vai perder muito público Não, não acabou não, ele vai perder muito público, não é que acabou, porque tem aqueles caras que vai seguir você no matter what game, tá ligado? Mas a comunidade do COD é muito só COD, tá ligado? É verdade Que nem se eu tava vendo mano, eu já vi o Nine jogando, acho que era Overwatch mano, tinha acho que 80 pessoas na live dele mano, 50, um trem assim saca Toda hora alguém tava perguntando se ia ter COD, ele falava que ia ter Portugal passou uma fase nos pênaltis né Ah amanhã, vou torcer pro Croácia, tipo assim, eu prefiro um time que não ganhou, ganhar E o que? Não, vale Argentina, vamo no boludo Não mano, tipo véi, se a Argentina ganhar véi, é, vai ter que, véi, se a Argentina ganhar você vai ter que aguentar a Argentina no resto da vida véi Pô, mas Messi ganhar, que nem o Mix falou, tipo, não pensei nessa, mas Messi ganhar uma copa do mundo, se a Argentina vai falar que ele é o melhor do mundo, não sei o que Tá ligado? Porque o cara vai ter tudo, o cara vai ter tudo Não pode, não pode, não pode ganhar não, eu concordo O Neymar pode O Neymar pode, ele é o melhor do mundo É, mas ele nunca ganhou o melhor do mundo, nunca é estranho É, eu acho que a copa do mundo ele mereceu, sim Ah, ele jogou pra carai mano, o cara representou na prorrogação lá O cara fala, 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 mano, o Neymar é representado, quando ele não jogou lá, tem muita feleção e jogou bosta Ah, eu tô ligado Mas o, eu tô torcendo pro Marrocos, eu acho que não vai passar de França não Eu tô torcendo pro Marrocos também, mas eu acho que quem vai ganhar essa copa do mundo vai ser a França Eu também acho, mas aquele mape vai ser chatimai véi, nossa Aguentar aquele mape Quase não é arrogante É, tá ligado É, ele é crianção pra ganhar esse cara lá Porque aí ele vai ficar igual o Pelé, com 24 anos e duas copas do mundo, chato Ele é chato, a porra É, eu não queria que ele ganhasse, eu não queria que a França ganhasse só por causa dele Mas a França eu acho da hora Mano, eu acho massa a França É Mostra o uniforme da França é mais bonito Porque a França que a gente tira, com certeza Ah, isso é questão, eu já não sei, mano Eu não sei Talvez, talvez dá essa boa pro Messi aí Mas o problema Pode não O problema é que eu queria que ganhasse um time que não tem Copa do mundo pra ficar muito longe de alcançar o Brasil, saca? Porque se a Argentina pega, vai pra 4, não é? Ou 3? 3, velho Não tem o negócio... A gente não Penta, mafranha, penta A Hexa é o... Não, penta, mafranha É, velho, no discute Caraz, cara, nem... Não tem que ter jogou uma... Não, mas não é futebol não, meu amigo É matemática básica aí, pô Não, o Hexa foi o sonho que morreu lá, meu Não, o Hexa foi o sonho que morreu lá, meu Não tem mais, entendeu? É, aqui nos Estados Unidos, hein Não tá o dinheiro levando, hein Se eles não colocarem um técnico europeu aí, velho Fica difícil Mano, mas... Eu acho que tipo... Se for assim é melhor... É só colocar um jogador europeu, você não acha não? Não, mano Não, o jogador não tem como Não, mas o técnico... Então, na minha visão O técnico também não tem que ter como, saca? Tem que ser tipo... Full Brasil Tá ligado? Não, mano, mas o técnico brasileiro é fraco, mano Se nós quiser ganhar uma Copa do Mundo Tem que colocar um técnico europeu, cara Não tem como O técnico brasileiro é só o técnico fraco Eu não sei dos técnico, eu não manjo Mas eu acho que teria que ser 100% Brasil Exato, exato Nossa, tá bom de vida mesmo Os técnico que tá ganhando campeonato brasileiro é só o técnico português, mano O Libertadores, campeonato brasileiro aí É o Guardiola que vocês estavam falando que vocês queriam, né? Guardiola é treinar onde? É, do Manchester City agora Do Manchester City? Não, mas vocês não estão querendo nada, né? Vocês não estão querendo nada, né? Mas é, cara... Mano, se qualquer desses caras que receber um convite São brasileiros, garante que eles... Ah, velho... Senção brasileiro é peso, né? Pode ver... Tá doido Mas será que a FIFA aceita um bagulho desse? Acho que aceita Tem uns técnico, tem uns técnico europeu e da... Pra você ver, o Japão... Marroco 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 é da África, carai Não? Tô errado? O quê? Tem uns técnico de marroco africano Não, é... Ah, time, 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 da minha frente Quantos? Tô vendo Tô vendo, tô vendo Tô vendo Tô vendo Me guarda São três, são três, são três Caguei, caguei o negão que passou a pular de lá Caguei essa biscate aqui Mano, vocês saíam do cover, né? Ah... O newborn, você me matou de susto, velho Jurei que era o inimigo Quase, ele vai atirar no Vegeta? Ah... Quase Uai, não, eu tô aqui achando que você tava safe Do seu efeito de mim Vai, não, alguém pulou no inimigo, eu achei que era o inimigo, velho Eu ia ficar louco vocês Eu vim aqui ajudar o Guilherme E ele, nooo, ele matou É, porque o cara rochou, foi, não Os cara não tava de olho Como é que pode? Peraí, essa arma é minha Peraí, essa arma é minha Daí, Ítalo Aí, arma no chão Eu joguei pra pegar... Pra pegar comida, é... Um pote, sei lá Mano, o Vegeta eu vacilei Que eu matei a menininha O Vegeta era só um tirão na cara Eu vacilei Eu tenho que dar o seu dinheiro Eu vou ver se você puder ter sucesso de comprar Eu vou ver se você puder ter sucesso Ele está jogando três Porque não tem ninguém pra jogar Que triste hein, cara Porque ele é solitário Podia estar jogando quarto aqui com a gente Não mano, eu estou jogando aqui de boa Mas não é mesmo Mas não é mesmo Money, Money Não é, ele está jogando ele Mas não é, ele está jogando ele Não sei como é que ele vai jogar isso aí Mas estou jogando de boa Você prefere, a sua preferência não é a minha preferência. Ah, esse aqui eu vou comprar. Eu vou comprar um outro tipo de arma. Ah, o que? Eu vou comprar um outro tipo de arma. Eu vou comprar um outro tipo de arma. Ah, ele explodiu. O que é que é? O que é que é que é? O que é que é? O que é que é? O que é que é? Ele esperava comprar e para vazar. Aqui, olha aqui, olha. Olha meu fio, estou colando material aí. Te deu um magic kit? É. Tem que ter ouro aí, tem ouro. Falta aí Alex. Descartei. E bora não, hein. Falta aí Alex. Muito bom mano. Só você não solta, ele não solta, sai. Claro que eu coloquei. Ele está ligado. Só de 100 reais. Só de 100 reais. Só de 100 reais. Ah, rapaz. Você não compra pra você não, pra você ver se você vai ganhar um. Rapaz. Está fácil. Nem comenta essa mulher, eu estou. E o cara está querendo a galera. De jeito. Está ligado? Não. Estou levando o mínimo, mano. Estou levando esse barro aqui. Leve esses aqui Alex. Boa Alex. Campeão dos campeões. Ele é campeão. Ele é campeão. Ele é campeão. Não. O ouro é muito fácil. Ah não sei. Pelo menos eu consigo administrar meu ouro aqui. Suavão. O pai não passa necessidade nesse jogo aqui não. O pai quando precisar comprar, compra. Olha. O que que eu faço? Eu só upo a arma uma vez. Eu tento pegar ela azul pra upar ela pra roxa. Eu não preciso de dourado. Acho dourado muito caro e muito... Não, eu estou falando que eu aperto o número 7, velho. Número 7? É, pra você pegar o twerk. Não. Ah, pra re-roll? Sim. É, velho. Você gasta 100, não. É, isso aí também eu não gasto dinheiro com 100 não. Só uso de graça. Eu dou o re-roll de graça. O primeiro. O primeiro é de graça. É isso que o champs não viu, entendeu? Que é só o primeiro. Não. Ah, eu estou aqui no outro. Não, eu gasto nem tudo no outro. Não, o meu eu só faço um re-roll que não é de graça quando eu estou precisando e cai dois de carro. Nem carro eu uso. Peguei o Storm Mark. Não pega Storm Mark não e nem Forecast não, viu? O Storm Mark toda vez que tiver gente perto da gente, AC e fechar, mostra. E o Forecast é onde mostra a próxima safe, né? A próxima safe vai ser aqui, ó. Aqui, ó. No gelo. Aqui, bem aqui. Vamo lá, gente. Vamo... Não sei, queria dar uns tiros. Não, então bora procurar os tiros. Não comprou um negócio não, Alex? Ah, nego ali, ó. Esse... Esse Alex é seguro, né, velho? Oi. Quer gastar dinheiro não? Tá. Tem um cara ali? Como é que é? É... Eu vim um só. No carro, no carro, no carro. Não desce não, fica no raio, fica no raio. Carro, cadê? Vou trazer pra cá. Tá vindo, tá vindo. Tá atirando pro céu, pô. Sim. Tá vendo o carro? Não. Desce aí da... Eita. Lotado aqui. Dois times. Dois times. Sem vida, tá sem vida um. Tinha uma galinha, velho. Tinha uma galinha. Mano, tem um cara no high ground do prédio ali, ó. Ah... Ele que vai perder gente. Ah... Ai, ele tá cagado! Nossa, ele tá muito minhado. Ah, ele já entrou, ele já entrou. Tem gente que são dois, Lala. Tem gente no vermelho aqui, ó. Vou tirar umas árvores da frente aqui, viu. Vai das... Sai, ai. Você tá no topo ou tá? São dois no topo e tem gente embaixo, a gente tá atirando embaixo Os cara de cima é meio latado a gente tentar buscar eles Só a gente chegar com a marreta lá Vai em cima, foca comigo Alex, tem um cara bem aqui ó Tô mirando, tô mirando Ele não dá dano aqui Tomou? Tomou só um É A flecha, a flecha, a flecha, Excalibur Excalibur é latado Olha o bazucão, olha o bazucão, sai daí Sai daí Bora ficar de safe ali, a gente consegue pegar ali Você quer pegar de safe? Vamo pegar a próxima então Cheguei Aqui ó Próximo save é aqui ó É porque ali a gente vai ficar tomando os dois lados ali Vamo buscar o higher ground aqui ó, logo da parte do gelo Ó o cara, para que dá na sua frente, dois Tem mais um aqui ó Tem mais um aqui ó Sim Lá é o raio Lá, lá, lá vai ser provavelmente o endgame Beleza Só dá para um pegar a zip? Não sabia Minha frente aqui provavelmente vai estar lotado Ó, eu tô com o negocinho em forecast, pingou Granada? Alguém tem granada? Peguei um Ah, eu vou estar forte no pai mano Pega, pinga, não tô vendo ninguém Perdi todo mundo de vista Onde que esse cara tá atirando? Aqui, ó Não, não é aqui Nossa, velho Onde que é isso, Hilton? Eu tô mexendo debaixo ali, ó Não tá marcado o cara lá, ó Não tá pingado, não tá pingado Vê, vê, vê Tá morto, porra Não, não, tem um em pé, porra O Lady, nossa Roubou, né Atirei junto Atirei junto, muito boa Relaxa, relaxa Tô comigo Tô chillin, tô chillin Morreu, Hilton? Mais ou menos, né, porque ele provavelmente não tá solo Vem aqui, Alex Peraí, mano Se você conseguir pegar ele, ele é grande Tô chegando Pegou a Zip Meu negócio pingou quem tá perto da gente Quando a save fechou Não tem ninguém perto da gente Só shield Próxima save é no roxo, viu No meu ping Lower ground Cadê esse shield, pô? Aqui, ó Joguei tudo que eu tinha de shield em preto aí, velho Aonde? Ah, tu já usou Mano, a gente tem que ficar aqui em cima Bem aqui ainda é save, no gelo Tem visão dos caras aí? Não, esse tá embaixo Esse tá embaixo São, são 7 Aqui, esquerda, 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 esquerda Aqui, aqui, ó Vermelho Tô vendo, tô vendo NPC, vai tomar no pôr Mas, NPC tava ligado em algum momento, mano Eu vou descer aqui rapidão só pra ver se tem alguém embaixo da gente e já subo Fica no raio aí, mano Tem um raio aí Aqui onde eu tô é save, hein É próximo save Eu não acho que eu vi alguém Não, não vi não Foi fato que tinha alguém aqui dentro Olha aqui, dá a classe aí Mano, eu vou atrás do loot do maluco que eu derrubei lá Ainda não E ó Tão revivendo Tão revivendo na baia ali atrás Não, tô do seu lado Cadê? Só ele? Tá ali Tá revivendo, tava revendo ali, ó Na última save, na última van que tinha Eu não sei onde que era Última van? Aham Aqui é quem é o endgame, mano Aqui é em cima Aqui Vocês mataram esse cara? Por que que não contou aqui? Olha ele, olha lá No high ground, lá em cima Nossa Eles estão bem melhor que a gente Mas tá fora da save, porra Vai pingar Em 5 segundos Meu bagulho vai pingar todo mundo Tem um aqui, tem um aqui Mais perto Guilherme, Guilherme volta Volta Tô de boa, tô de boa Mais aquele ali Daí tem um Ah, não foi eu não Peguei um, peguei um Ali atrás São dois, são dois, são dois ali atrás Eita, joga Foi mal, foi mal Eu consegui te ajudar aí agora Eu vacilei Joga flecha de veneno Isso, isso, isso Eu vou lá atrás, hein Só vou colocar shield aqui Vou lá atrás Tô indo Não Em cima, em cima Onde a gente tava Aqui, ó O dividental Não, o dividental não Falta dois O outro tá no chão, né A marreta é o último Não, falta dois Falta dois Ô, me jogaram fora, velho De vida Eu tô tentando te ajudar Seu prego Eu nem sei como que eu morri, velho Morri de queda, mano Eu não sei o que aconteceu ali também Fica até ver minhas assistências aqui, ó Cê é louco, só me roubaram Quatro mil, sete assistentes Oito 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 kill? Não, duas kill Não, não posso ver o bagulho de vocês, né Não, só Oito, cinco assist 1.500 de dano Quarenta Quarenta Por cento Meus tiros Ah, moleque Quarenta e dois Vamos já, João Pegado Pá, 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 pá Muitos olhos Não, 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 não Não, 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 não Pá, pá Pá Olimpíada é ano que vem? O que eu tinha com a Olimpíada, quem era com a Olimpíada? Salve Gabriel! Muito obrigado pelo like, eu vou te ajudar. Tá de boa, boa noite. Cabe mais um no time? Acho que cabe. Mano, entrou já na partida? Volta e chama o molequinho aqui. Na real vocês voltaram. Me manda... Me manda pedir amizade. Ali em cima ali ó. Guilherme V, MNB. Ainda não, ainda não. Vou te chamar o maluco aqui primeiro. E aí, mano? Bom? É bom, você é. É bom, você é. Tá muito bom. É bom, eu vou te chamar o maluco. Vai pegar essa cara, tu é tudo. Vá pegar essa cara, tu é tudo? Quero perder a minha coroa. Eu não pedi amizade, tipo, pra nós. Como tá seu nome? Ali em cima aqui ó. Ah, aqui ó, não consigo te mostrar. Guilherme, V, MNB. Oh, oh. E aí, mano? Dush, tush, 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 tush. Ok, ok, black ass. Nigga boy, tush, nigga boy. Vou cair nas cidades. Todo mundo devia. Nigga boy, nigga boy. Eu não me importo. Você vai rapar minha irmã? Verdade, mano. Eu não sei. Grande, fazendo a misagem. Não coloque duro aí. That's what I like to say, homeboy. Homeboy? Homeboy, that's what I like to say, homeboy. He's got it. Ah, where are we going? Eu não tenho nada, velho. Não, vai, vai, não, vai. Não, vai. Não, vai. Atire então, tudo pra desenvolver e pronto. Which drug do? Oh, nada. Esquale esse ring aqui só. O outro... Mas acabou de chegar, Alex. O que você quer? Você também não tenho nada. Hum, agora eu tenho. o papai tá agora nas costas só óbvio não sei não sei os caras não jogam mais olha ele tinha um bagulho uma coroa como é que eu pego essa porra não dá tem um bagulhoso aqui não posso pegar a coroa tem dois caras comigo você ganhou uma partida passada dois caras comigo quando vocês quiserem um de vida um de vida um de vida essa mulherzinha tá um de vida tem mais um atrás de mim mete pau em tudo tenta com essa marreca sai quebrando tudo aqui Alex sai quebrando tudo aqui comigo comigo ai o bagulho de cabelo rosa nice assim que cê joga pô assim e esse aqui chega eu vi aqui eu vi aqui peraí que vai que eu já acima deixa eu ir de sobrando hum o bagulho é esse tá vendo alguém ou eu ou eu pra baixo fazer essa porra aqui na frente eu vi meu shield ai tudo que eu tinha um de vida o gatinho ali um de vida literalmente zero quebra uma merda aquele cara lá em cima que eu vou ó e aí e aí e aí e aí o cara em cima ainda o wi-fi aqui deu uma vulgada no meu ó minha smg velho cadê e aí eu eu sou obrigado a jogar um item no chão pra pegar outro item fazer o que tá ali em cima aqui ó só dois só dois só dois uh e aí Tô tomando o cu mano, eu sou muito ruim essa granada Ah me matei mano Duas que cada Vendido no lance, dois caras comigo Três, três Aguenta isso aí, ela se fala aguenta aí velho Vou jogar o controle, tá ligado? Amor esse morrer mano, eu fui jogar a granada três vezes e eu bati na... Peraí, vamo, 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 vamo trabalhar essa porra aqui, peraí Ah não, eu tô morto porra O gás, o gás pegou vocês Não, olha que fica já que a gente mexe Healing Não tem healing pra trás não Não tem, não tem bastante Vamos ver que ele tá indo Ah, olha que foi frio Quem foi, vamo Vamo vazar, vamo Cadê o Guilherme? 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 Mata ele, Alex Eu acho que ele... Nossa, o personagem... Pegaria uma mina com a tatuagem assim? Tão tesão né? Mano, como é que tu se matou velho? Não Tão te healing Ó, qual é o time, qual é o time? Quanto, amigo, vamo Tem que me ajudar Vamo 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 Joga um sprayzinho pra ele Ah vai se fuder como é que tu não agarro ali seu um Mano, manda de uma urna Mano, manda de uma urna Super request Ah nem Mudar de tela O cara aqui do meu lado tá ali Não sou obrigado a ver isso Snipe Paddle, a gente tomou Snipe Paddle de Mano, o cara me deu um trickshot no ar 19 metros a Snipe Paddle que ele topou Você não viu não? Ali no canto ali, pareceu o nome dele Olha o todo mundo Tomou Snipe Paddle de 19 metros O cara era praticamente O cara era bravo Não, onde você vai moço? Entendi também É, fica no cover né velho Vai, 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 vai Não, vai Se fosse eu jogava ele na água O cara chega e fecha a cara Qual é a personagem que tem essa cara? Ah Tô com a save, velho Cara por cima Tem um time ali Não, não, não 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 Ele nem anda mano, é dois, parece que é dois Mais um chega de marreta Só ali embaixo Não consegue pegar essa pedra da frente aqui não Acho que da pra ver essa pedra da frente O cara tirando perto de você aí Cheguei tu Nossa tem umas armas muito ruim Tem ruim pra ver O Goku e o Majinba Nossa que granada Isso serviu só pra se denunciar Cadê o item? Um pouquinho aqui Cadê o E-Flash? Um E-Flash? Mas eu passei filho O que que eu vou pegar? Quer jogar de um ou outro? Pau! Viu tudo vazou Deixou ser Tá de bazuca, viu? Com o cotonete Como é que tem um cara do meu lado Jogo no Diamond Out Eu acho que ele chegou agora ali Dá uma retada nele, nice Aqui, aqui, aqui Nas costas Carrega ele Pega ele Nas costas e vaza Eu sei se você Pega a Shark Flash aí Que lamentável Essa joga de Scar He! He! Primeiro equipe do garotão Bala aí tu Fica nem prestes Ela só é boa de perto É muito boa de perto Uau Fera Eu tava mutado Eu tava te xingando Eu tava te xingando o tempo todo Quem tava mutado? Ele não tava não? Tá? Não desculpa nada Só desfrotei aqui Não dá pra me ver nada Volta a forma de baixo Tem de Pelo Vocês voltaram pro lobby né Pelo visto Ô braço Tem mic? Liga o mic aí, se tiver Estivar não tem nada Não dá nada também não Mas não, pratas Talvez se você entende alguma coisa de jogo Vá! Oi! Cala a boca, mano! Fala com o meu lado! Fala pra ele, pirata! Depois que você tem 10 mil horas, você vira Master! Tá ligado? Como é que é? Tem que voltar pro pré-lobby aí, os dois aí. Fala sempre pra ele depois que... Não, não, não! Depois que você libera 10 mil horas de alguma coisa, Você... 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 Master! E o Torrone? Sumiu? É que é esse bota, né? É... Maluco, cheio das skins! As skins do Battle Pass, acho que me achei bonito, né? Vou botar o bagulho perto do V aqui. Guilherme tá mais cheio das skins aí do Fortnite. Eu tenho umas skinszinha. Não cheio, mas eu tenho umas skinszinha. Não cheio, mas eu tenho umas skinszinha. Eu tenho umas skinszinha. Não cheio, mas eu tenho umas skinszinha. Gasta muita granação. Vai dentro da Copa, moleque. Ah não, foi Fortnite. Vai dentro da Copa, moleque. Vai dentro da Copa, moleque. Não vai acontecer isso aqui. Os caras vão ter que parar de jogar pra eles mudar o sangue. Faça a sua parte pirata Faça a sua parte Faça a sua parte Os caras fazem a parte de lá Eu fico aqui jogando Cansado hein Vou 1 ou 2 10 e meio eu vou vazar 10 e meio eu vou vazar 10 e meio eu vou vazar Você é louco, Waterfall Você é louco Você pega esse cara assim ó Que ta dançando assim ó Hadouki Manda vazar Manda vazar Manda vazar Isso aqui deve ser doente ferro né Mano eu queria ter jogado na season do Homem-Aranha Eu vi um cara que fez 72 kills mano Ele tava usando o baguizinho do Spiderman mano Muito foda Isso aqui é bem sua cara Alex Meu Deus Meu Deus Pai 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 na neve Boa trabalho Brutal Bastion Bastion Você pare eu não falar nada não Não sei se tem Mike Boa aí né Feira fria Ele tá na live tá Tá Ô mano vende um pouco dessas skins Comprou o Mike Pô Hahaha Pode falar cara Eu vi se ela é cuzão mas Fica lotado Não quer falar com o Badeira antes Mano tá lotado Cai aqui mais pra trás aqui Quem tá atirando em ti Que desespera atua É, mano, eu odeio quando ele faz isso, velho Ah, verdade, verdade, a vida dele tá meia E aí, Kakashi Kakashi, sensei, cadê o outro? Olha lá Entregou? Vai entregar sim Granada, granada, granada É minha, é minha, é minha Seu bosta Hã? Hã? Como é que eu... Ah, mano, vou morrer de queda Esse jogo é ridículo, mano Não, 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 não é ridículo Porra, Alex Ai, a culpa é do jogo É que você não pode abrir paraquedas em cada pulo que você dá Não, mano, eu vou cair da puta que pariu E não posso fazer nada, só... Dá pra abrir paraquedas, mas você tem que ter habilidade, porra Uma arma aqui Olha, olha, fera, aqui, olha Opa Skater, skater, tem um cara chegando Close, pegou a zip Não, eu tô tirando, tô tirando Você que fez isso aqui do meu lado? Eu vou só me relar aqui Pode pegar aí, Fábio Ficou contato, cara Só marca aí pra mim, peraí Tô com uma lhama Beleza, eu caí Ele fala Ele fala, viu? Agradecer ele É, moleque Tinha uma lhama por aqui, ó Tem cheio de colete comigo Minha frente, minha frente Minha frente, ele tá quebradado Onde, onde, onde? Beleza, estou indo Aqui, estou indo Estou indo, estou indo, estou indo Agora eu posso falar com o parçazinho, amiga Let's go, Juggernaa Por isso você não tem a meia, Alex Quem tá do meu lado aqui, ó É, eu caçando o cara aqui Ô, fera, aqui, ó Let's go, Juggernaa, Juggernaa Ok, ok, ok Não, não, eles estão tentando matar a gente Mano, eu tô com o high ground do high ground aqui, né É bom ajudar nós, então Tá O maluco tá aqui, ó Ele tá embaixo, ele tá embaixo Tem muito dano Peguei E aí, como é que vai ser? Vamos conversar Mano, se eu falar pra você aqui Metade dessa aqui é mais minha do que Alex Você não vai botar a Ferron Isso aqui é pegar o loot Você nem participou No máximo, no máximo De me indicar o que é meu É, esses otários Essa bagunça aqui Esse bando de vagabundo aqui parado O que? O andar, rapaz Eu sei isso aqui O que? Vaza, moleque Nossa, tá de loot aqui Porra, não dá nem pra lootear, velho Não, então você falou duas vezes Exportado Eu acho que os dois estavam em cima Só pode Ó, tem arma boa aqui Essa arma é ruim, Alex Não, vou fazer a bandeirinha Cadê a arma boa? Cadê a arma boa? Aqui Bom, pra mim é boa, né Então Vou pegar ela e o pai Ela é boa Que maluco quebrando os negocos Vai caçar dentro Vai caçar ela Vai caçar ela Olha o bot dele ver a gente Ah, é muito bom Quando você tem marreto E os outros não Não, é que cabelo Não, Guilherme Agora o bot vai atirar no cara Boa, velho Perdi colete Nice Deixa eu escolher o loot cap e dá, Alex Depois você chega aí Pô, é, mano O que? Ah, duas douradas aqui Usou essa porra Porra de frene Fiquem junto, fiquem junto Mano, é... Mano, é... Brincadeira Não, mano Não, eu tô... Eu faço certeza que eu tô escutando o negro pra cá Lá, também Pra tocar com o negro Não, eu faço certeza que o que? Eu tô escutando o negro pra cá É, eu escutei ali Falei Tem dois times aqui Dois times, dois times RPG, a única da nova RPG Na Zip O cara tá parado na Zip Eu acho que ele tá arregaçando Ele tá arrebentando Uuuuh Aí, ó Tá uma beça Ah, nem, velho Eu vou parar de tirar o nome No cara com o Alex, velho Um de vida Um de vida lá longe Pega Bota um, velho Ele tá aqui Quebrando alguma coisa, Faria Beto É Faria Eu tô falando do cara errado Faria, né Faria Peguei esse Zip A gente trova Não tem nem que nem impressão minha Aqui, ó Tem Ah, é onde eu falei, Guilherme Tá de cavalo Do bicho, sei lá Ó o maluco no aberto, hein Minha frente Tem um cara aqui ainda Tem um cara aqui ainda 47 naquele Tem um cara aqui ainda, velho Tem um cara embaixo de nós, Faria Tá quebrando tudo embaixo da gente aqui, ó Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Leve essas porra não Eu tenho um jogo tranquilo Não, não eu não, mas eu vou fazer porque eu vou pegar fogo Você está aqui na minha vida? Tá ligado que essas aqui eram minhas? Não, não, pelo amor de Deus, uma, 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 tá ligado? Se você mandar do seu lado eu não mato ninguém, velho, é juiz pra você, é só assistência, mano. Prepara, prepara que tá lotado. Mano rapaz, se eu passar eu tinha 8 assistências e 2 kills. Rodar do seu lado é só assistência, mano. Relaxa, porra. Vim pra cá, vê se eu matava pelo menos isso aqui. Só matei porque você não tava do lado. Olha a corrente de ar. Olha o skateão. Não achei nada. Não, é sério, pô. Olha a direita, a direita, a direita, a direita. Tem gente aqui assim, ó. Mais ou menos, né? Tá. Tinha que botar um botão pra abrir o paraquedas, na moral. Tem, mano, você tem a especialidade, mano, a habilidade. Não é de graça, tem que ter habilidade. Aqueles negocinho que você seleciona lá. Tá ligado? Tô vendo aqui, dois times tretando a minha frente. Pesando. 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 É muito... Muito bom. Pegar o drop ali. Eu odeio a doze lenta. Aquela é lenta. Tem uma doze dourada. Tem uma doze dourada comigo aqui. Alguém quer? Um toitão de couro. Não sei se ia dar bom, mano. Aí dá rápido. Isso aí mesmo que eu gosto. Tem uma doze dourada. Tem uma doze dourada. Bom, esses passarinhos toda hora eu acho que é play, velho. Tem que ativar o negócio de áudio, velho. O negócio de áudio é muito ladrão. Tá cartão ali, Faria, ó. Aquilo rumo ali, ó. Faria? Quem é Faria, velho? Não, mano. Não é Faria. É fria. Féria fria. Nossa, velho. Faria. Quero que ouvi também. Tava só repetindo com o Italo, por favor. Não, não, não. É assim que se espalha a fake mesmo. Deixa eu pegar o bagulho ali. Não é não, bicho. Não sabe ler não. Quem é aquilo ali? Alguém quer levar aquilo ali? Um bujãozinho? Ah, eu leve, eu leve. Carai. Ah, meio que o cara que sabe o nome dos outros. Faria fria, lê o nome dele ali, só pra eu não ver se... O que você falar é o que a gente vai chamar ele. É, é. É, é. É o newborn que você tava falando. Eu queria só achar um lugarzinho pra me dar um pá de... Aqui, 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 um vagabundo. Certeza que ele tá sozinho. Só do jeito que ele tá andando. Nossa, mas me roubaram desse jeito. Não, não. Eu não acertei a gente. Não, não, não. Eu não acertei o tiro daquele cara. Mas você deitou ele? Não, foi o Willow, acho. Não, não fui eu não. Eu peguei o Kill. Então, então o que aconteceu? Não, eu não acertei tiro. Olha que engraçado. Eu não aceitei, tipo... Eu não dei nenhum dano. Ele se matou só na minha... Chur de expressão. Deixa eu... Oh, oh, oh. Tá close, tá close. Vou contratar esse vagabundo aqui. Bora pra ele ser. Tá louco? Bora, bora, bora. Tem uma chave. O que que tem aí pra nós aí? Ah, é muitos players aqui. Tá na aberta, tá na aberta. Aproveita. É a galera que nós tá caçando. O que nós tá caçando é o banana azul, viu? O bananão... O bananão... Nossa, o laranja tá meio daço. Nossa, aquela banana ali tá 1 de vida. O azul. Foca no azul. O azul é o que nós quer. Atira na aberta. Você vai tomar ação na beça. Muito bom, mano. Tão rever nele, tão rever nele. Pegou ele nas costas. Não acredito. Eu vou lá. Tá atrás da árvore. Sério, foi mal. São dois aqui. Tão focando em mim. Tão focando em mim. Vocês conseguem. Tão focando em mim. Na frente, ligado. Nossa, chegou outro time. Chegou outro time. Fallback, fallback, fallback. Papo reto. Chegou outro time. Junta, reagrupa em algum lugar, mano. Chegou outro time aí. Castelo, castelo. Peguei um. Peguei um. Nossa, tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui. Alex, chega pra trás. Soltar as turmas. Peguei, peguei outro. Onde você tá atirando aí? Pinga, pinga, pinga. Nossa, eu tô sem visão, tô sem visão. Vamos ajudar o Alex, dá pra ajudar o Alex. Esse cara correu. Volta um, volta um. Pô, cara, atrás da pedra aqui. A gente tem visão dele. Cutuca dele que a gente cutuca de cá. Olha o Deadpool. Asceu, asceu agora. Mais. Pega o martelo aqui, quem tá faltando. Não, por favor. Vou jogar o bujão no chão, hein. Tô precisando. Peguei o último. Tá jogando bem, cara. Cara, eu sou um bot. Mario, é o seguinte. A última, a próxima save vai ser aqui, ó. Se a gente conseguir pegar um high lá, já, já seria bom. Lá naquele topo, lá daquele morro lá, hein. Seria da hora. Muito obrigado. Muito obrigado. Tô indo pra lá, hein. Bora, velho. Sai, velho. Vamos abrir o cu da nossa moto aqui, velho. Deu. Deu. Vou passar nesse cadeadinho aqui só pra ver o que eu consigo usar aqui de chave aqui. Eu queria achar uma barrequinha melhor, porque essa vinha aqui é muito ruim. Tô aqui, velho. Ah, achei uma roxa. Sabia que o pai ia conseguir. Tem um drop. Ah, um drop nem pela pena. Ah, que isso, velho. Drop só vem em bazooka. Arregacei esse malandro. Esse bazooka é muito bom, velho. Pega o high, pega o high do high. Onde ela sai ali é bom, velho. Vou quebrar essas árvores aqui pra não ficar na frente da gente. Não pode ser o que é isso, velho. Tem reação na se leva um tiro. Ah, esse é o armado das costas e já era. Tira a marcação em vocês, velho. Ó o árvore tá atrapalhando, fala aí. Não precisa matar o saco. Não. Não, não, não. Não muito bem assim, velho. Ali, 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 ali. Menos, menos muito. Sebrou o colete, um de vida. Tem um. Não tá na capa inteira, não. Uma merda também. Na vida, na vida. A guriazinha tá na vida. Quem tá atirando ali comigo. Acho que é o Fera. Deitei um. Quebra, quebra, quebra a pedra. Quebra a pedra. Tem mais um lá, não tem? Tá no chão. Ali, chega ali, chega ali, chega ali. Ali, no campo aberto ali, ó. Campo aberto ali comigo, ó. 53. 53. 53. Nice. Lógico que você pegou, né, Alex? Lógico que você pegou. Eu não tinha dúvida que você ia acertar o último. Eu não tenho dúvida. Mesmo lugar ali, ó. Bananão, 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 bananão. É. Chovendo, moleque. É. 53. Mais. O cara, o cara não tem nem reação. Ele cai, ele solta o controle. É o máximo, mano. Ao trás daquela pedra tem gente? Nossa, vontade de dar uma marretada aqui nas costas de vocês. Só pra ver. Só pra ver. Olha, olha, olha. 150 menos 100. Ah, 87. Caralho. Vai tomar no cu. Peguei o último tiro. Porra. Olha a vez da vida. Olha as costas ali. Mas na próxima você vê bem atrás da gente. A gente tá bem de boa. Olha as costas aí, Guilherme. É. Olha as costas aí, Guilherme. Olha as costas. Ô, Ito. Passa um desodorante em mim aqui. Me dá shield. Tem shield? Não, não. Só faltou falar isso. Tá igual o Ito. A gente que carrega os úteis de cura do Ito. Não sei se você tá ligado. Mano, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Tá faltando só ele. Vamos lá, tá na marreta. Bora na marreta. Parou, parou, parou. Calma. É, ó. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. É só ele, pô. Por isso que a gente não tá vendo ninguém mais no mapa, pô. Peraí. 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 Aqui, ó. Comigo, comigo, comigo aqui, ó. Ele tá correndo. Ai. Ele tá sem marreta já também. Ele gastou quase tudo. Ele tá com paraquedas ainda. Lembrando. Tô no matão aleatório aqui. Tá revivendo, tá revivendo, tá revivendo, tá revivendo. Deixa revê, deixa revê, mais kill, mais kill, deixa revê. Ah, vocês quer deixar? Deixa revê, deixa revê, deixa revê. Mano, os caras voltam de pistola, eles não voltam tão fracos assim não. Deixa revê, deixa revê, deixa revê. Sim, chega aqui comigo então, porra. Porque na hora que eles revê, vai ser jogo rápido. Deixa revê, deixa revê. Banda não, um de vida. Banda não, um de vida. Banda não, um de vida. A gente quer que mate? Matou? Trouxe imunição, mas eu morri também. Ah, vai revê um? Vai tomar no seu cu. O cara morreu pra revê um. Pra trazer um. Um fucking bot de volta. Porra é essa. Ah? A gente passou o rolinho logo. Matamos 33. Matamos 33. Matamos 33. Aham, total. 3 e 200 de dano. 11 assistência. 12 kills. 12 kills. Quantas? 3400 de dano e 9 assistência. Sai dele, sai dele. Foi boa, foi boa. Mais uma? Só mais uma, né? Não pode dormir de jeito. Feliz. Não pode dormir e ganhar. Mano, como é que não tem um leaderboard pra ver todo mundo, velho? Também não sei. Você voltou? Por que não voltou, velho? Acho que não voltou não, não sei o que falou. Não, pode dar prova. Valeu, Gabriel. Tamo junto. Antom... EHHHH! Tampampampamp. Tampampamp. Ah, o íntimo gastando dólar, ah é do Battle Pass né, da hora, eu tinha visto ela não. Aí agora você faz o seguinte, presta atenção, vamos cair aqui no mesmo lugar, só que agora você faz o seguinte ó, tá vendo aí a galera ali dando oi, eee, obrigado Buzão, obrigado Buzão, obrigado não, você espera, você espera, aí na hora que eu dar uma pausa, obrigado Buzão, porque o seu tá dourado, entendeu, pra todo mundo ver que você tá no lobby, e que você ganhou, você não é apenas um nome vermelho, vocês nem falam oi pro obrigado Buzão, dá uma XP pra carai vai falar obrigado Buzão, acho que é B, vamos cair lá atrás Cair lá atrás também, cair aqui no avanço, nossa, tá mamando aí aliás, não Ué, que beijoso, menta, chorou pra mim jogar esse jogo, eu tô jogando e ainda chora, porra, tá f***, olha esse cara aqui, tem um lado né, ainda bem né, senão você tinha roubado O cara tá na vida enchendo o saco velho, aquele Darth Vader tá na vida, Darth Vader tá na vida, confia Abaixo de mim, abaixo de mim, abaixo de mim, subindo aqui ó, Alex, ô fera, fera, direita, direita Não tô ali, tem ele, tem ele, tem ele Mais aqui, vai lá, atrás de mim, atrás de mim, dentro do bagulho Eu tô sem 12, eu vou contigo Tem uma coisa de longe aqui de escola Eu tenho que finalizar essa galera aí que eu tô sem nada Beleza Cadê o outro? Você finalizou? Finalizei o de fora pra ti Não tinha nada também Tem uma SCAR aqui branca Eu preciso, eu preciso porque eu tô com 7 balas na minha verde Mas é essa aí Vai dar o reload na Bera Kona aqui, que a Bera Kona aqui já tá ficando quente, moleque Cheguei, opa, marcaram a minha? É isso mesmo? Nice Fora, Félio Eu tô tomando um cara, ele me lembra do Danilo, tô tomando um cuma Ah não, então é foda Tem um cara que gosta aqui, mano Danilo Faria, chato demais Também tirou um cara Não é moral não, ele não é coisa de sua cabeça Tem um cara ali mano, tem um cara ali ó Aqui ó, na minha frente Tá o cara que tá comigo Tá solo Matou ou? Matou Mas já vamo aqui pra esse... Tá solo Joguei um monte de parada fora aqui, se você ver essa parada Ó, tem um caminhão Cheguei ela, tem muito item de cura comigo aqui Fechou Tem muito item de cura comigo... Ah, tu tá foda? Você quer levar uma bazuca? É, eu quero que vocês me ajudem aqui com esse cara aqui Não, agora é o que tu fala véi Cadê Ito? Na verdade tu falou antes, eu achei que era aquele maluco que matou Eu levo, eu levo Vou levar essa bazuca aqui só pra essa briga Que eu tô saindo em 12 Cadê Ito? Vou ajudar o item Onde é que é Ito? Aqui ó Cheguei lá Cheguei lá De que jeito moleque, de que jeito De que jeito Não é o Tais Maria Cadê, velho Cadê Ito? Cadê Ito? Eu meti daqui, pô Ah não, você tomou Foi o cara que eu matei véi Não sei Pô, tô falando até agora que eu matei uma luta Tem ninguém aqui Já vim grilado, de lá pra cá grilado pensando Mano, que Ito local, é normal essa porra aí Todo jogo a mesma coisa Tô muito desesperado Mas na minha frente aqui ó Tem gente? Na sua frente? É, aham Se eu posso estar de seguirei agora Embaixo de ti? Exato Matei é o de que eu tava sozinho Ai, malacu Alguém jogou... é, foi aqui Foi, essa porra demora Não sou desesperado, só demarcar o normal Não caga nem assim Tem 12 com ele aí? Oé? Tinha 12 com ele? Tinha 12 com ele? Tinha 12 com ele? Não véi, por que? Por que véi? Tinha 12 com ele? Que eu sou do mal Que arma boa Ah, mano, eu ia brigando Não Olha que da hora Chega aqui, chega aqui todo mundo aqui Chega aqui Tomei tiro Tomei flechada Tô queimando Onde véi? Não, não, não foi queimando É que esse negócio aqui pega fogo Caralho Olha que da hora Uuuu Tô mal no cu Deixa o pai pegar a moto aí pra você ver o negócio aí Do aula Esse bagulho aí Tomei esse frango aqui né, véi Vamonos Adelante Vem Vem, vamo Vem, vamo Vem, vamo Vem.. Vem, vamo Vem vamo Vem, vamo Vem. Vamo Júlio Vamos vim Vem... Pega o bagulho do vento aí Se vocês pegarem Uhum Tem uma nota mais Tem gente na esquerda Tem gente na esquerda Alex Por aqui ó Ah, os moleque Será que foi os moleque? Não, não, atirei ninguém não Não, 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 o Italo Não, 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 não foi eu, não atirei ninguém não Tem gente aqui, tem gente aqui Não tem? Escutou os tiros? Não, 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 tem gente aqui Se tu não atirou de submachine tem alguém aqui mano Ah, tomei dano, vai se fuder velho Tu atirou de subito? Tu atirou de novo? Não mano, eu não to atirando, to andar de uma porta Mas você ta escutando né? Não Eu to escutando, to escutando É, me fala que não tem alguém aqui Que não seja louco Galera Me fala que tem alguém normal aqui Jogou splash? Ta aqui, ta aqui dentro, ta aqui dentro Eu joguei splash Ah no cu Mano, sério mano Alguém atirou de submachine Mano, é tu que ta atirando né? Não, não é eu, eu juro Sei lá Tava achando que era o Ito Fazer uma graça Aqui, aqui, aqui Usaram aquele negocinho Ta, to indo lá Ta vendo alguém Alex? É um bot velho Não acredito que era um bot Eu achei que era um player Eu achei que era um player Tem um bot A b construção A fator Um bot Esse é um bot Eu tô com martelo e bazuca, eu vou pular e atirar do bazuca. Vai a caçada ai, é eu que to em cima. Aqui, 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 vermelho. Ah nem, vai tomar no cu o jogo, bugou eu. Atrás de mim, atrás de mim, aqui em cima. Onde que é, onde que é? Embaixo? Tô perdido. Tô contigo, mano. Tô escutando, tá aqui dentro? Tô dentro. Morreu? Eu tava escutando ele agora, não sabia onde que era. Por que tem um repolho aqui? Tato com medo. Tem um medo aqui também. Tem um medo aqui. Tem um medo aqui. Tem um medo aqui. Tá surpresa na bazuca aqui? Ah, eu vou pegar essa me fala igual a minha. Não, não. Ok, isso aí. Mano, eu já tô com uma... Tem que carregar arma pra cacete. Carrega na bazuca não. Tem que achar alguma coisa aí, me avisa. Tem que achar alguma coisa. Tem que achar alguma coisa. Aqui, gente, aqui. Cheguei, cheguei. Tô chegando mesmo, velho. É você que cê tá atirando? Não. Você que tá atirando a guria? Não, 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 não. Roubei ela, aham. Roubou, né? Roubou de alguém ainda. De onde isso, mano? Febrei o colete dela. Tô ao meu lado, tô ao meu lado. Alota, velho. Tô ao meu lado, me ajuda. Tem alguém invisível pra mim, é isso? Mano, um de vídeo da obra. Tô tomando as fotos ali. Ó, pingou, pingou. Bagulzinho da minha save aí, mostrou todo mundo. Tá muito lindo, velho. Tô faltando aqui lá em cima. Nossa, eu não fiz nada nessa aqui. Vamos mentir. Aqui eu só fiquei, tipo, admirando. E vocês são bons. Toguei ali. Vivido, literalmente. Zero, zero. Vivido, vivido. Vou buscar. Muito zero. Vai lá, vai lá. Também tiro da esquerda. Tem mais gente. Ele não tá só. Derrubei ele. Ele não tá só. Tem gente da minha esquerda. Tomei. Eu tô de boa. Tô tirando em vocês. Não tô tirando nem em mim, não. Eu não vi ele até agora, velho. Ah, eu vi aqui. Pinga, 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 pinga. Pinga, pinga, pinga. Aqui, ó. Ah, eu tô bem. Matou. Ele tá atirando em... É alguém de lá, velho. Vivido tá atirando, mas não acertou um time, né? Coitado. Do meu lado aqui, do meu lado. Um time, solo. Tô mirando aí. Tô mirando aí. Tô pegando, tirando. Tô vendo, tô vendo. Tô vendo. Vou pegar o raio da casa. Quebrou o colete. Faltando só que o Alex quebrou o colete. Que isso? Não é esse aqui não. Não. Não, não é esse não. Ih, levou o Guilherme aqui. Achei que o Guilherme tinha por causa do meu cara. Só deu. Chegou que o Guilherme tem. Boa. Valeu. Boa. Boa pra lá, gente. Dá esse spray. É isso hein, galera. Cês tão violentos mesmo. Coisa pra caralho, gente. Eu tenho mais um aqui desse. Taca aquele bagulho... Oh mano, esqueci de usar os perks dessa partida. Perk? Ó. Tem alguém esperando vocês aí, velho. Não, não é melhor. Não, não é melhor. Aqui, 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 aqui. Ó, no vermelho, vermelho, vermelho. Um time inteiro. Vou jogar nas costas. Um de vida, um? Um deles são muito um de vida, velho. Não consigo acertar nenhum dos dois. Tá vendo alguém? O último é, Alex? Escada, escada, escada. Ah, cara. Meado, meado, meado. Mataram? Uhum. Faltando um ainda, hein. Faltando um ainda, hein. Esquerda, esquerda. Tá aí dentro, tá aí dentro. Escuta ele andando aí dentro. Polícia, todo mundo põe o arco. Olha, filha de puro. Olha aí! Ah, tá aí dentro! Ah... O processo excelente. Aqui, ó Alex! Olha pra mim, olha pra mim pegar a kill. Não, pois é, olha pro pai, olha pro pai, Alex. Ó, 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 ó... Uuu! Para a queda, otário, tá vendo? Tô chorando ai Deixa eu usar os parques Deixa eu usar os parques aqui Tô chorando não Mas dai tu já sabe Não vale Cadê o... ta faltando São dez pessoas? Falta seis pessoas Tem bagulhos ai Ah eu vou usar aqui Barra de ô Ele não tem uma visão legal Alguém pegou o forecast Que sabe qual que é a proxima save Olha ele na frente Ah o Guilherme Foi mal, bate no chão, bate em ti Se jogasse pra ficar porém Aqui ó, vem aqui ó Vermelho Minha arma não tá pra longe, tem que chegar perto Aquele ali é um NPC no meio parado É, eu atirei na porra do NPC O pau tá atorando lá moleque Já foi, tá caindo Dei muito dano em um 44, 29, 58, 58, 57, 23, 40 Ae, quem me dá Nossa, se fosse falado que dasse o último tiro ia ficar grilado Todo da hora é ele Olha pra você Olha pra você Olha atrás da moita Tem um NPC, tá vendo Acertou algum? Acertei nenhum Direito, 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 direito Minha daço, minha daço São dois, são dois Puxa, puxa Derrubou os dois Ah tava no chão já Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá atrás de mim Na vida Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Ou oito eliminatio Puxa Dois mil de dados Dois. Duzentos Vem seiscentos Quarenta ou... Eu roubo até Kill A próxima, a próxima é... Duos cocktail, entendeu É o que? Duos cocktail Depois, depois, mano, coloca na internet, vai ter uns caras que matam 72, mano, 72 kill, velho, nesse jogo, mano. Jogando solo, solo squad. É, mano, os caras, zero build, tá ligado? Sem ser build. Ah, mas zero build é bem melhor. Como é que eu posso pra ver as minhas... A construção é chato, tá tão antigo, não quero que eles reconstruem. Tu joga, tu joga no... Tu joga no... Não, é zero build. Tu joga no controle quadrado, quando acabar o jogo, você pode quadrado. Não, eu jogo no teclado e mouse, mano, no PC. Bom, então, os moleque aí que sabem, como é que olha os status no final da partida? O final da partida aparece no meio da tela ali, ó. Ali embaixo. Embaixo do boneco. No meio da tela. Bem embaixo, lá embaixo no... Bem embaixo. Mas qual botão vocês apertam? Não, a gente só clica com o mouse. Ah, só clicar com o mouse em match status ou status da partida, embaixo, no meio da tela. Ver detalhes da partida. Sei lá, aqui não apareceu, não. Quando acabar a partida, antes de você dar ready, antes de você dar pronto para a próxima partida, tem uma opção lá embaixo, aí você clica em cima. Mas não pode dar ready, senão some. Ah, tá, entendeu. Eu vou vazar, galera. Falou para vocês, até amanhã. Falou, falou. É nóis. Boa noite para vocês aí. Boa noite. Falou, falou. Falou, valeu aí para as playas. Boa noite.